Bom dia a todas e todos. São 11 horas e 15 minutos do dia 11 de junho de 2024, na condição de presidente da Frente Parlamentar para Ferrovias e com delegação do presidente da Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins, vou dar por aberta a nossa audiência pública que visa tratar principalmente sobre a grave crise do transporte ferroviário na nossa região metropolitana, visto que esse sistema é operado pela supervia e encontra-se em litígio com o governo do Estado, em recuperação judicial, e a associação da prestação de serviço horrorosa que faz a supervia, e a negligência do governo do Estado, quem está pagando o preço disso tudo é a população da nossa região metropolitana. Essa crise está cada vez mais aguda e precisa ter uma solução. porque o sistema de transporte metropolitano já não é um sistema que atenda às necessidades da nossa população. E se sucumbir o transporte ferroviário metropolitano de passageiros, aí que esse transporte ficará mais caótico ainda. Então, esse é o objetivo dessa reunião. Foram convidados todos os agentes que respondem por essa questão, quer seja a supervia, quer seja o governo do Estado, a agência reguladora, a nossa defensoria pública por causa das demandas judiciais e a sociedade civil organizada. Registro aqui à mesa o deputado Jordi, que faz parte aqui agora da nossa mesa de reunião. Eu queria antes... Ô, Pedro, cadê a folha principal aqui? Queria antes dizer que não é possível e é inimaginável que a Assembleia Legislativa esteja tendo, depois de fazer uma CPI extremamente profunda, no ano de 2021, está tendo notícias jornalísticas a respeito dessa crise que se acentua a cada dia. Eu queria, deputado Jordi, chamar a atenção sobre a matéria divulgada em 10 de junho de 2024, 24 horas atrás. Supervia firma, em letras garrafais, que só tem caixa para dois meses de operação. secretário diz que quer assumir três até junho. Junho é o mês que nós estamos. Hoje é dia 11. Viu, Oxal? Véspera do dia dos namorados, para você não esquecer. A Supervia coloca que só tem dois meses de caixa para gerir o sistema. A Justiça determinou que o Estado e Supervia sentem na mesma mesa no próximo dia 27 de junho. Então, primeira contradição. Se vão sentar na mesa no dia 27 de junho, como é que vai assumir a Secretaria de Transporte ainda no mês de junho. Eu estou lendo só a matéria, viu, Licinha? Com registros aqui. A Supervia afirma que o governo do Estado deve à empresa 2,5 bilhões de reais, enquanto o Estado diz que a concessionária que a concessionária é que deve cerca de 3,5 bilhões de reais. Os dois devem e a população padece. Segundo a concessionária, a dívida que consta na matéria tem a seguinte divisão. Função da COVID, houve perdas financeiras do sistema de 701 milhões de reais. O não reajuste das tarifas no período da COVID deu prejuízo à empresa de 257 milhões. E a Supervia, o Estado ainda deveria 41 milhões de gratuidades não reembolsadas e 191 milhões de prejuízos por problemas de segurança pública. Somando isso tudo, aí a soma do jornal é minha, da 1,19 bilhões, que ainda é bastante menor, dos 600 milhões a menos que os 2 bilhões e meio aqui arrolados. Bom, e diante desse impasse, diz a matéria que o Estado afirma que não vai mais liberar dinheiro para a concessionária. o juiz nomeou uma perícia independente para fazer um raio-x da situação financeira da empresa e também para apresentar um plano alternativo para que o serviço não seja afetado. Evidentemente que temos aqui, nessa audiência pública, um grande interesse em saber qual é esse plano alternativo. o contrato da Supervia que teria sido prorrogado por mais 25 anos, lá atrás, o secretário afirma que ele já acabou, está chegando ao fim e que, está entre aspas, eles não renovaram, não cumpriram com suas obrigações, com seus investimentos. Por isso que nós estamos na reta final de fazer essa intervenção, pedir sua caducidade, acrescentou o Reis, Reis é o secretário o Austin Reis. Esta é a matéria mais recente sobre o tema e que motiva essa CPI, essa CPI, não, perdão, essa audiência pública, porque CPI já houve. Fizemos os convites de praxe em tempo hábil. Recebemos da Supervia Concecionada ao presidente Dionísio Lins, da Comissão de Transportes, deputado Jordis. A seguinte correspondência, que eu vou ler na íntegra, são apenas duas páginas, cumprimentando ao presidente Dionísio, cumprimentando cordialmente a Supervia Concessionária de Transportes Ferroviários S.A. em Recuperação Judicial, Doravante denominada Supervia ou Companhia, vem perante a V. Exª, na qualidade de concessionária exclusiva do transporte público ferroviário de passageiros do Estado do Rio de Janeiro, expor o que se segue. No dia 3 de junho de 2024, a Supervia recebeu o ofício 18 de 2024, informando que no dia de hoje, 11 de junho, às 11 horas, seria realizado pela Comissão de Transportes, em conjunto com a Frente Parlamentar Proferroviários Fluminense, uma audiência pública que versará sobre a situação do transporte ferroviário no Estado do Rio de Janeiro. Preliminarmente, a Companhia reconhece a iniciativa desta comissão em trazer como pauta um tema de expressiva e relevância e importância para o atual Senado do Transporte Ferroviário Estadual. Entretanto, cumpre destacar que, ao longo do presente mês, junho de 2024, a Supervia estará cumprindo uma extensa agenda devido às demandas inerentes aos processamentos judiciais protocolados na Justiça Estadual, como ainda em relação à decisão judicial que determinou a realização de um diagnóstico contábil na companhia. parte da matéria está correspondendo à realidade. Dessa forma, com o objetivo de alcançar a melhor solução no tempo que foi determinado, a Supervia vem colaborando ativamente com as solicitações do administrador judicial e das empresas nomeadas pelo juízo da recuperação judicial. em paralelo, a companhia também está envidando grandes esforços para buscar garantir a manutenção da oferta do serviço ferroviário concessionado, reforçando a interação técnica com colaboradores, fornecesores e órgãos técnicos do Estado. Neste momento extremamente delicado, considerando a situação financeira da companhia, tendo sido necessário, inclusive, solicitar a intervenção da Justiça Estadual para o recebimento da parcela de sua tarifa, composto pelos valores dos beneficiários tarifários do bilhete único e da tarifa social. Diante do exposto, a companhia informa que não poderá comparecer na referida audiência até que seja concluída a agenda de compromissos junto ao juízo da recuperação judicial, assim como o processo de diagnóstico contábil e demandas oriundas dos processos ajuizados relativos aos apleitos de ressarcimento de valores necessária à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro previsto em contrato. Sem mais para o momento, a Supervia reitera o compromisso de comparecer futuramente à audiência desta comissão para contribuir com o necessário debate sobre a situação do transporte ferroviário, assim como coloque-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e aproveite a oportunidade para renovar os protestos levado a estima e distinta consideração. em linguagem popular, de uma madeira cortês e delicada, fugiu do debate. Fugiu do debate. Mas temos aqui outros interlocutores importantes para esse debate. Mas, ao mesmo tempo, esse documento atesta a crise e os diversos instrumentos judiciais que a Supervia responde e está envolvida. Nós convidamos o Tribunal de Contas, a CETRANS, a CENTRAL, a Defensoria, a ANGETRANSP e tantos outros, já que registrando também a chegada do nosso deputado Ratinho da Baixada Fluminense, da Baixada como um todo, mas tendo como subbase, a sua base, não, a sua base maior é São João de Miriti e, por via de consequência, é usuário do transporte ferroviário. O Jordi é usuário do transporte de barcas, que ele é de Niterói. Mas, sexta-feira, eu tive a oportunidade, fui a Belfort Rocha cinco e meia da manhã, tive a oportunidade na hora que eu falar, eu peguei um trem cinco e meia da manhã em Belfort Rocha, acho que saímos de lá seis horas e chegamos na estação central aproximadamente sete e vinte, sete e meia. Aí, no decorrer, quando eu for falar, eu vou detalhar o que aconteceu. Tá bom. nós vamos combinar o seguinte, vamos primeiro ouvir e depois os deputados falam. Eu estou só primeiro aqui narrando o objetivo também para aguardar a chegada do deputado Dionísio Lins, que está a caminho. Então, eu queria conhecer primeiro a posição da Secretaria de Transportes. Tem aqui presente o Douglas. Cadê o Douglas? Douglas Sussini, engenheiro. Douglas, por favor. Vem aqui à mesa. É que a mesa não dá a todo mundo, então, na medida que cada um for chamando, eu vou chamando para a mesa. Para se expor aqui em relação ao documento jornalístico e à carta da Supervia, qual é a posição formal da Secretaria de Transportes? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, deputado. estou aqui hoje representando a Secretaria, representando o secretário Aston Reis. A questão da Supervia, como muita gente aqui já conhece, como a CPI já disse, precisa ser bem trabalhada e trabalhada com cuidado. A gente sabe que o funcionamento hoje dela não é só uma questão estrutural, mas principalmente de infraestrutura. isso precisa ser resolvido. O nosso grupo de trabalho tem se reunido com alguma frequência, esse grupo de trabalho foi publicado, como eu falei na nossa última reunião da frente. Ele envolve inicialmente a PGE e a Secretaria e os prazos, como o senhor disse, que foram ditos na reportagem, precisam ser revistos, porque a gente precisa estudar isso com cuidado e precisa efetivar isso. O senhor quer saber exatamente? Eu quero saber concretamente algumas questões. Um, primeiro, qual o plano B? Se o secretário vier a público e disse que vai fazer uma intervenção ou uma encampação, não sei qual o instrumento jurídico que ele vai usar, qual o instrumento jurídico? Se isso vai acontecer até o dia 30 desse mês, como está dizendo a matéria jornalística. Como eu não ouvi ele falar, estou aqui repetindo o que está na matéria jornalística. Deputado Luiz Paulo, me permita parte, até discordando um pouco de V. Exª, quando falou, quando se tratou de negligência do governo do Estado, uma vez assinado o contrato de concessionária do governo do Estado com a Supervia, o que a gente tem hoje é a Agitrans responsável por fiscalizar e supervisionar o serviço e que vem fazendo e que, infelizmente, as multas apenas não que foram impostas à Supervia não surtiram resultado e, imagino eu, o governo do Estado venha trabalhando para encontrar a saída desde que a gente não prejudique a população ainda mais, ou seja, interrompendo o serviço. Então, a preocupação do princípio de continuidade do serviço é uma preocupação muito relevante e imagino que o governo do Estado deva estar fazendo isso na medida em que a gente já sabe a situação caótica do serviço, mas também a gente não pode fazer com que o serviço pare. Então, é imprescindível que a gente peça, sim, ao governo do Estado que faça a intervenção para que a gente possa dar à população um melhor serviço, mas que também a gente tem a preocupação de, de forma assodada, fazê-lo e aí deixar a população inevitavelmente sem o serviço, ainda que mal prestado. Deputado, V. Exª assumiu o seu mandato aqui na Casa tem aproximadamente 60 dias. Em 2021, V. Exª não participou de uma CPI muito profunda que foi feita aqui nessa Casa quando esta CPI alertou tudo o que está acontecendo hoje ao governo do Estado. Então, não é uma novidade que aconteceu nos últimos 60 dias. É um processo que veio se arrastando e se agravando. Por isso, falei eu da negligência. V. Exª não participou desse processo. Só no período dos últimos 10 anos, a Secretaria de Transportes teve oito secretários. Por dia de consequência, só de convir que em 10 anos oito secretários é um secretário quase por ano. Para ter continuidade em alguma coisa, é duro e difícil. Eu não costumo adjetivar nada daquilo que eu não tenha certeza e segurança. Porque eu estou buscando a solução. Eu estou buscando a solução, como também o que é a vossa excelência, como também o que é o deputado Ratinho. Sem dúvida. E também não quero nenhuma medida sodada. porque o que eu estou dizendo é o seguinte, por isso que a Secretaria de Transportes está aqui. Se vai ter uma mesa de negociação no dia 27, se o secretário está dizendo no jornal, se é verdade isso, que vai assumir ainda em junho, vai assumir quanto? Estou lhe perguntando. possivelmente o dia seguinte. Além do mais, se a gente lê a matéria, a gente vai verificar que o custo estimado para operar a supervia nesse plano B é de 8 milhões por mês, está aqui na matéria. E que o governo do Estado teria solicitado ao Programa Federal do PAC 1 bilhão e 300 já foi protocolado em Brasília no dia 4 para a recuperação do sistema. Bora. Eu imagino, eu só tenho que imaginar, como V. Exª também, se a supervia sai, quem opera? Quem tem que responder não sou eu, é a Secretaria de Transportes. Quem opera? Qual é o plano B? aí ele pode me dizer assim, é a central. A central não tem corpo funcional capaz de integralmente assumir a supervia. Pode ter quadros qualificados para fazer parte do processo. Então, eu suponho que vai ter que assumir um operariado qualificado que lá tem. Que instrumento jurídico vai fazer isso? Quanto vai custar de fato isso por mês? Oito milhões? Tudo isso, e como é que vai fazer a recuperação, tudo aquilo que está escrito na CPI de tanto investimento que tem que fazer pelos serviços deteriorados? como é que vai se dar isso? É isso que eu estou querendo saber. E é isso que deputado de Unísio quer saber e é isso que os deputados querem saber. Então, essas perguntas que eu trago para o senhor, como representante da Secretaria de Estado e de Transportes. São questões que, como eu falei, elas estão sendo discutidas essa semana. Se não me engano, tiveram duas reuniões sobre isso. Há questões legais envolvidas, como concessão. Não sei se é possível, de repente, a supervia sair nessa urgência, nessa pressa que a gente está mencionando aqui. Não, mas nós não estamos mencionando nada. Quem está mencionando é o secretário na matéria jornalística. A gente está fazendo a CPI por causa disso. Os deputados não falaram data aqui nenhuma. Eu fiz questão de ler a matéria jornalística para dizer que nada está saindo da nossa boca. A gente está lendo e agora alguma coisa entre acho que o secretário falou. Eu estou querendo saber do senhor se isso é factível, porque a mim me preocupa muito. Nesse momento, eu estou tão preocupado quanto está o deputado Jordi. Tem uma reunião de conciliação ou não no dia 27. Como é que assume? Com quem? Eu vou ouvir aqui a central. Como é que faz isso? Não pode o sistema parar, porque se o sistema parar, é caótico. O senhor está respondendo que os senhores estão discutindo, estão se reunindo, mas até agora nenhum dado concreto o senhor pôde afirmar. Sim, há diversas maneiras disso ser feito. Eu acho que umas que levam mais tempo, outras que levariam menos tempo, como a gente está dizendo, mas acho que hoje não há algo concreto, não há algo fechado. Bom, então, formalmente, o senhor está dizendo ainda que não há um plano B e nenhuma data para implementar o plano B. Há um plano B, C, D, há muitos deles. Há um monte de plano. Então, o senhor me diga, por favor, qual é o plano B, o C e o D? Eu não sei informar o senhor hoje. O quê? Hoje eu não sabia informar o senhor, porque eu não... Então, se o senhor não sabe informar, ele não existe. Bom, eu sou sempre muito compreensivo. Eu entendo que o senhor não é o secretário de transportes, eu entendo que o senhor é um profissional, e veio para cá sem as informações devidas. Então, o senhor não está em condições de responder as questões que nós estamos tirando dos jornais, que nos preocupou e fez marcar esta audiência pública. De qualquer forma, se os dois deputados desejarem perguntar alguma coisa... Eu gostaria só de fazer uma colocação, porque eu já participei... Bom dia, claro, desculpe o meu atraso, porque a linha vermelha estava muito engarrafada, quero cumprimentar de antemão todos os presentes. E a colocação que eu quero falar aqui neste momento é porque eu participei com a vossa excelência, presidente, dessa CPI, junto com a ex-deputada Regiane, a nossa querida deputada delegada Marta Rocha e outros deputados na CPI. E no momento de nossas fiscalizações, que acompanhou a época representante da Secretaria de Transporte, representante da própria AG Transp. Está ali, Vicente Loureira acompanhou. Né? E... Aonde eu quero chegar? Foi feito promessas, dito promessas, na época que a Supervia assumiu, que ia ter vagões separados para as mulheres, que a favelização à beira da malha ferroviária ia ser impedida, impedida, ia ter fiscalização. Nós encontramos um sistema de sinalização arcaico que coloca a vida hoje dos usuários em massa. Tudo bom, presidente? Dos usuários em massa em risco. Encontramos trem sucateado na malha ferroviária, as plataformas muitas sem banheiros funcionando, sem cobertura, vagões sucateados. E pelo que eu estou vendo em mais essa audiência pública, não desrespeitando as pessoas que aqui estão, mais uma vez, não temos respostas até o exato momento e o povo está sofrendo, estamos enxugando gelo. Eu sempre digo que eu tinha um sonho de chegar até aqui, porque eu sei que as audiências públicas funcionavam, pelo menos é o que eu via quando eu era vereador, junto com o conselheiro ali, Charles Batista, que foi vereador junto comigo, mas, infelizmente, a população está padecendo quando se fala dos trens. Nós acompanhamos todos os ramais, entramos em cada vagão, cada ramal andamos e vimos as necessidades. Por exemplo, em Senador Camará, Segurança Pública não tinha. Tinha mesas de alvenaria construídas que pediram até que a gente se abaixasse naquele exato momento, porque tinha o tráfico de drogas impetrando com fuzis ali aparecendo naquela mesa de alvenaria e o povo sofrendo mais uma vez. É escado vocês pegarem o trem lá em Belfort Rocha onde V. Exª mencionou e não conseguir chegar até a central sem que seja assaltado. Então, isso não pode mais ficar inadmissível. Eu acho que a supervia, lógico, os trens é um transporte em massa, a população precisa, mas nós temos que ter uma solução definitiva. Eu já pensei até mesmo pedir o desligamento da comissão de transporte, porque eu não estou vendo resultado. Inclusive, quando eu votei que o nosso Adolfo Konder e o nosso conselheiro Charles Batista, que são super competentes, eu quero parabenizar, vocês estão se desdobrando, eu estou acompanhando, mas não tem recurso, não tem estrutura. Então, eu fico enxugando o gelo, enxugando o gelo e nada está acontecendo, nossos gabinetes não param de vir reclamações, eu abro o meu e-mail, todos os dias, eu falo aqui, doutor Eduardo, da Defensoria Pública, todos os dias tem reclamações quando se trata dos trens, isso é uma covardia com a população e nós precisamos, presidente Dionísio, dar uma resposta imediata, eu já estou entrando na segunda legislatura, estou no quarto mandato, dois de vereador e dois de deputado e está essa mesmice de sempre. Eu já não aguento mais isso, desculpa estar desabafando, mas é que eu também sou usuário dos trens, o meu bairro é o bairro da Vila Rosali, tem uma plataforma, é abandonada, tem usuário de drogas, tem venda de drogas, tem dependente químico, o que vocês imaginarem de ruim tem na plataforma da Vila Rosali, o cadeirante não consegue acessibilidade para entrar dentro de um trem, então assim, eu fico triste em estar dando esse relato aqui, mas é um desabafo e eu espero que um dia isso se solucione, porque dinheiro tem, de vez em quando vai lá a supervia, ameaça aumentar a passagem, uma vez tivemos que intervir, não foi isso, presidente? Para não ter o aumento, porque não tem melhoria, e a gente fica entristecido com a forma que a supervia vem tratando a população fluminense. É só isso, é um desabafo, eu peço desculpa. Obrigado, deputado Ratinho. Queria aqui registrar a chegada do presidente da Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins, e argua ele se ele não quer assumir aqui a condução dos trabalhos e a presidência que lhe é de direito. Senhor presidente, querido deputado Luiz Paulo, em seu nome e saúde os nossos colegas parlamentares, senhoras e senhores representantes do Poder Executivo, senhores e senhores da área de jornalismo, devo dizer que por ofício que esta audiência pública foi solicitada pelo meu companheiro decano, professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é presidente da Frente Parlamentar. E aqui estou, até me atrasei por um congestionamento, mas já havia condicionado que o nobre e querido companheiro Luiz Paulo presidisse esse tema já que ele convocou. Vou tecer aqui meus comentários e vou efetivamente voltar à presidência para que ele conduza os trabalhos e aqui estarei o acompanhando. Devo dizer a vocês que eu não tenho mais como aturar essa tal de supervia. Eu estou orando para os japoneses voltarem correndo para o Japão. Na entrevista que eu dei ao Canaz, ele falou o Aracto e tal que é obrigado. Não dá para tolerar uma empresa toda hora apresentar para a Anília querendo aumento. Não dá para tolerar uma empresa dizer que está no vermelho e quer prorrogação. Eu queria descobrir, meu presidente Adolfo Conde da nossa Getranja. Qual é o milagre disso? Brigar por aquilo que trabalha no vermelho? Eu não compreendo essas contas. Ninguém abre a caixa preta. A empresa não apresenta o que entra, o que ganha de publicidade, enfim, o que gasta e o que se deve. Segundo o presidente, melhor dizendo, pelo secretário de transporte, quem deve ao Estado é a supervia. Todas as contas foram feitas, todos os ajustes o deputado Ratinho foram feitos. Nós tentamos lá atrás, além de chamarmos aos trabalhos ao MP, um ajuste de conduta. Pedimos à Casa Civil, houve um encontro, um ajuste de conduta e esta supervia não honrou uma vírgula. De modo que eu estou e sou daqueles que digo neste momento que só tem uma saída. Essa questão que está combinando para ter outra reunião, ajuste de conduta, o presidente vai conduzir isso a seguir. Mas eu acho que isso não tem mais solução. O governo tem que se preparar, criar e pegar os técnicos, criar uma comissão conosco, executivo, MP, cidadania, defensoria, e criar um grupo para abrir a caixa preta. O que nós não podemos continuar é com o mimimi da empresa dizer que está no vermelho, que na pandemia deixou de arrecadar, que o governo é caloteiro, o governador deu tudo que tinha que dar. Eu quero dizer com muita tranquilidade, colocar na conta do governador Cláudio Castro, que tem assalto e segurança dentro da supervia, se o contrato deles tem que botar a segurança. A verdade é que o japonês só quer ganhar, o mimimi é que só quer aumentar, e nada apresentou de modernidade. De modo que eu encerro a minha fala voltando à presidência para o deputado Luiz Paulo dizendo o seguinte, eu pessoalmente, o meu voto é intervenção já. É um grupo de trabalho e assumir esta empresa e quero deixar claro aqui que não é quebra de contrato não, não é quebra do poder executivo não, é quebra deles que não estão honrando e fizeram vários ajustes de condutas e não resolve. Com a palavra o presidente Luiz Paulo peço a vossa excelência que conduza daqui por diante. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dionísio Lins. Dando continuidade e vou emitir meus visos de valores a posteriori, eu queria agradecer ao doutor Douglas Suzini, pedir que ele retorne ao local dele porque ele nada teve a acrescentar as demandas aqui levantadas. pedi aqui ao doutor Fabrício Abílio da Central que venha aqui à mesa por favor. doutor Abílio, já tivemos diversas audiências públicas juntas. gostaria que vossa excelência pudesse informar ao público conforme está noticiado em matéria nos jornalísticos, não nessa que eu li, que a empresa do Estado adequada do Estado decida fazer a encampação ou intervenção na supervia, seria a central, porque é a empresa de logística do Estado. Então, primeiramente, eu gostaria de saber de vossa excelência se essa hipótese pelas suas informações é verdadeira, quantos funcionários tem a central, e se a central de forma solitária, teria essa capacidade. Bom dia a todos, bom dia a todos presentes, cumprimentando aqui a mesa, o presidente da Frente Parlamentar para a Ferrovia, deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Transporte, Dionísio Lins, a quem eu cumprimento os demais presentes na mesa, cumprimentando também o presidente Adolfo, conselheiro, presidente da AG Transp, assim eu cumprimento os demais conselheiros. Hoje, vamos relembrar aqui, a concessão hoje está numa RJ, numa recuperação judicial, e toda e qualquer decisão estratégica da secretaria, ela é submetida e subordinada à Procuradoria Geral do Estado, a quem compete delinear as decisões da secretaria para que isso não possa prejudicar o Estado numa eventual disputa jurídica a respeito do tema. no juízo da RJ, na penúltima decisão da recuperação judicial, foi solicitado que a secretaria produzisse um plano de contingência a quem eu protocolo aqui na frente parlamentar e na comissão o plano de contingência em caso de haver a falência e com isso a retomada dos serviços para o Estado. Esse documento foi protocolizado no juízo da RJ, se começar a folhear, ele ainda está em forma diminuta porque ele precede de validação da secretaria, da Procuradoria Geral do Estado. Então, nesse plano de contingência, discute-se a Central, respondendo agora objetivamente à pergunta do deputado Luiz Paulo, o corpo da Central hoje tem aproximadamente 200 funcionários a quem não temos condições de tocar a malha ferroviária e os últimos números que nós tivemos acesso da Supervia remonta a quase 2.600 funcionários e na ordem de 1.500 terceirizados. O que se discute internamente é uma modelagem no sentido de um operador terceirizado e um operador para manutenção. Operação e manutenção de maneira separada. Andamos algumas capitais como Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Fortaleza e o modelo que mais está sendo usado hoje no mercado é essa modelagem separando operação da manutenção. Então, seria uma empresa terceirizada para a manutenção e uma outra empresa para manutenção e operação. Com relação à sua fala também, deputado Luiz Paulo, que nós fomos a Brasília a pedido do secretário estadual de transporte e mobilidade urbana, senhor Washington Reis, tivemos uma conversa com o Ministério das Cidades a quem nós protocolamos também um plano de estabilização que está aqui, coloco aqui a disposição da da frente parlamentar, bem como da comissão de transporte, aí já está no detalhamento de planilha orçamentária, nós temos uma dificuldade que é precificar esse operador, como precificar esse operador, como calcular esse KM, e aí nós buscamos na CPTM que eles tem uma tabela EMOP da ferrovia, porque na tabela EMOP não tem os itens, os 3.500 itens da ferrovia, então nós buscamos na EMOP essa indexação para poder valorar o valor do homem-hora, o KM do trilho, a tonelada do trilho, o valor do dormente, então nós estamos buscando alternativas similares e semelhantes no mercado e uma estatal de São Paulo, estivemos lá na semana retrasada e com relação ao plano de estabilização da ferrovia, ele remonta hoje na casa de 1.3 bi e esse CAPEX do Estado na situação financeira que o Estado hoje é uma decisão a ser tomada, é uma decisão política, mas a decisão técnica está aí o que precisa ser feito, entendeu? E vamos lá, esse é o plano de estabilização. plano de contingência já falei e vamos lá. No final do ano passado, nós sentamos com a Supervia com o objetivo de preparar aportes na companhia e esse documento foi preparado a quatro mãos com integrantes da companhia, da Supervia com os técnicos da Diretoria de Engenharia e Operações que é o Ari Arruda, o Diretor de Engenharias da Central, mais ou menos umas 20 reuniões e o produto final é a retomada da Supervia e o Estado aportar financeiramente para essa estabilização. CAPEX e OPEX aqui. E a premissa desse documento é a retomada ao número de passageiros para o sistema ficar acima do break-even. E aqui a gente trabalhou para poder deixar a Supervia retomar aos 660 mil passageiros no período pré-pandemia e com isso tornar o sistema sustentável. E uma coisa que eu queria deixar restar aqui mencionado que quem abandonou o assento de negociação foram os acionistas. Eles queriam os dinheiros, o dinheiro, o recurso do Estado sem índices econômicos, índices financeiros, índices de performance. Eles queriam o dinheiro, o recurso do Estado de maneira solta e isso o secretário estadual de transporte não topou. Falou assim, dessa forma não. Vamos criar índices econômicos, índices de eficiência, formas de fiscalização com que fez, recebe, não fez, não recebe e quando apresentamos nesse modelo os acionistas abandonaram o assento de negociação. Com relação ao deputado Luiz Paulo, de 8 milhões que trata a matéria, esse é mais ou menos o número, a gente tem muita dificuldade de encontrar, de ter acesso aos números da supervia. A gente tem muita dificuldade. A Bíblia. E a última tentativa... A Bíblia, o break-even hoje, operacional, você falou do break-even, qual seria, de número de passageiros? 400 mil passageiros. E hoje, ela opera com quanto? 320. E a gente tem muita dificuldade, dando continuidade, a obtenção desses números. O último recurso que o governo do Estado aportou na supervia foi em agosto de 22, e ele foi prestado conta para a Secretaria, para a Central, e são os últimos números que nós temos na Secretaria e na Central a respeito de número de funcionários, como foi aplicado esse recurso. Então, essa é a grande dificuldade hoje, de se estudar uma modelagem, é com essa dificuldade de obtenção nessas informações. Eu preciso, por exemplo, para estudar uma modelagem, os principais contratos da supervia. Eu preciso da base de cadastro dos funcionários. Eu preciso dos principais contratos, como, por exemplo, Energia, que é um dos maiores, e a Secretaria e a Central não têm essas informações. A última tentativa agora foi protocolar no juízo da RJ um pedido para que a supervia encaminhe para a Secretaria e para a Central essas informações internas que eles... A gente chama de data book, mas eles já mandaram um data book para a gente e quando a gente foi analisar não era nada daquilo, não nos ajudou em muita coisa. E é isso. E agora eu estou à disposição dos senhores. Bom, pelo menos agora mudou de figura. A Central apresenta, e evidentemente isso terá que ser digno de leituras, uma minuta de um plano de contingência operacional, que foi aqui arruído, está tudo carimbado com nível de minuta, como se deve, porque ainda é um plano não oficializado, porque não houve nem a intervenção, nem a encampação, nem um modelo jurídico aconteceu. Então, um plano de contingência tem que existir na opção de isso vir a ocorrer. Exatamente. Ao mesmo tempo, disse vossa excelência que a nossa central tem 200 funcionários, não teria capacidade de evidentemente assumir a questão operacional de manutenção do sistema, que a solução nas modelagens que o senhor já viu de outros estados, teria que ter duas contratações, uma para manutenção e outra para operação. E, ao mesmo tempo, o senhor apresenta o documento base que foi encaminhado ao PAC para justificar 1,3 bilhões de reais de investimento. E também apresenta o documento que fez parte de uma negociação do governo do Estado com a Supervia para tentar fazer o que a Supervia tomasse o caminho de uma operação de uma manutenção de investimentos corretos, mas que não prosperou. Que não prosperou. Ao mesmo tempo, o senhor nos traz aqui a público algo que a gente sistematicamente perguntou na CPI, inclusive, diversas vezes na Supervia e até a agência reguladora à época, que ainda não era o Cônder, exatamente do break-even. Quantos passageiros por dia equilibraria o sistema? Todo mundo sempre falou que era algo entre 400 e 500 mil passageiros por dia, mas jamais ninguém precisou, porque a demanda ela vai variando no tempo e hoje está na ordem, como disse a V. Exª, de 320 mil passageiros por dia, 80 mil passageiros aquém do break-even e muitos milhares do que já transportou a Supervia, que já chegou a bater um milhão de passageiros por dia na década de 70. então o senhor traz informações valiosas que evidentemente vai fazer com que a Comissão de Transporte e a Frente possa lê-los. Cabe uma pergunta para você, senhoria, se esses documentos são públicos ou sigilosos? Esses documentos são públicos. Porque quando é sigiloso a gente tem que tomar algum grau de cuidado, quando é público nem tanto. Bom, além do mais, o senhor nos afirma e acho uma afirmação correta, que qualquer solução no mundo jurídico dependerá de um parecer fundamentado da Procuradoria Geral do Estado, que não está presente nem foi convidada para essa reunião. E também confirma aqui aquilo que está no documento que a Supervia encaminhou, que a Justiça exigiu uma auditoria contábil, exatamente, possivelmente, provocação do Governo do Estado, porque o senhor não tem acesso aos principais contratos da empresa, nem tampouco os seus créditos e débitos. Até porque o maior fornecedor da Supervia é a Light. E o senhor não tem nem dimensão de quanto é o consumo mensal, nem tampouco se está em dívidas pendentes. Então, acho que trouxe aqui muitos esclarecimentos e muito material para a gente se debruçar sobre o tema. Abílio, esse break-even de 320 mil passageiros... Não, o break-even é 400 mil. O break-even é 400 mil. Hoje opera com 320 mil. 320 mil. Esses 400 mil passageiros considerados como break-even, eu tive sexta-feira conforme falei mais cedo fazendo uma viagem de Belfort Rocha até a central. Todos os passageiros inclusive pediram para que eu voltasse. Só um minutinho, só para anunciar aqui a chegada do nosso querido deputado, se quiser vir aqui à mesa, por favor, e ao mesmo tempo anunciando e pedindo desculpas do ex-deputado federal, Carlos Santana, que também está aqui. Por favor, deputado Valdeciado. Boa tarde, boa tarde. Deputado Jordi, por favor. E só deixando, só afrisando também, que eles pediram inclusive que eu voltasse mais vezes porque a viagem de Belfort Rocha em média dura de duas horas a duas horas e meia pelo tempo de espera. Eles param no meio da pista e às vezes ficam 30 minutos parados, provavelmente esperando que a outra estação encha de passageiros e o trem vai mais cheio. E uma outra reclamação que me deixou é que nos finais de semana o trem opera muito mal, ou seja, praticamente não tem viagens. Obviamente porque é um horário, é uma data que poucas pessoas usam. Mas elas reclamaram que, tipo, quero ter o azer, quero ir a Botafogo, quero ir ao Flamengo, quero... E pessoas, um número muito menor de pessoas, demandam o trem no final de semana. esse break-even de 420 mil passageiros, ele também já faz a conta desses horários de pouca utilização para que ele seja disponibilizado à população também aos sábados e domingos? Sim. Porque no horário de maior pico você... Esse número, o exemplo... Provisiona o seu break-even para que nos finais de semana você também tenha trem. Exatamente. A gente chama de horário de pico e horário de vale. Quando a gente fala do sistema transportando 400 mil passageiros é para ofertar tanto no pico quanto a diminuir o redway e no horário de vale ter trem para poder transportar mesmo que com 20, 15 ou 30% da sua capacidade. Tem gente, deputado de origem, quero aproveitar a oportunidade para falar das suas brilhantes palavras e falar com as suas palavras reforço e são as minhas também. Essa audiência pública não deve ser palco para a gente falar mal do governo do Estado, muito pelo contrário, mas para a gente encontrar uma saída. Eu acho que o nome a ser falado aqui é Supervia, porque o descaso e o desrespeito com essa casa dela sequer mandar um representante, a gente já deve saber quem de fato é a pessoa ou a entidade a ser perseguida. E, respeitando o que eu falei mais cedo, o princípio de continuidade, a prestação do serviço, ainda que mal prestado, mas prestado, a gente tem que dar a oportunidade de se colocar como um braço amigo do governo do Estado para ajudar a identificar a solução e prover a solução. Aqui, a gente não está procurando o culpado dentro de casa. O culpado, a gente já sabe onde está. É a Supervia, que não presta um bom serviço já há bastante tempo. A supervisão e a fiscalização de trânsito fez o que deveria fazer no curso de todo esse tempo, inclusive impondo multas, impondo termos de ajuste, mas não foi o suficiente. Então, é importante frisar aqui quem é a quem essa casa deve perseguir. É a quem está prestando mau serviço à população. População essa que, mais do que ler a reportagem, eu tive a oportunidade duas vezes de ir como fiscalizador dessa comissão para conhecer e conversar com a população que de fato utiliza cinco e meia, seis horas, sete horas da manhã. Essa população é que precisa ter o seu problema resolvido e uma intervenção com a ajuda dessa casa ao governo do Estado, sem dúvida nenhuma a gente vai fazer isso da maneira mais célere do que ficar procurando dentro do governo do Estado o culpado. O culpado do mau serviço prestado é a concessionária. E por conta disso, quero mais uma vez frisar as suas palavras que são as minhas também. E deixo aqui o meu voto desde já que é pela intervenção, mas com cuidado, com respeito à população para que o princípio de continuidade não seja afetado. Bom, de um eu queria informar a todas e todos, porque nem todos aqui são técnicos, o que é break-in-win? É o volume de passageiros em função da tarifa cobrada que equilibra o sistema, que dá um zero a zero, equilibra o sistema. Se você está transportando com a tarifa de hoje 320 mil, em tese, a bilheteria vai dar em vermelho. Se transportasse 400 mil, não se estaria mais perdendo. Esse é o conceito desse termo em inglês, chamado break-even, que infelizmente tomou conta da nossa língua. São os populares anglicismo. De dois, nós não estamos aqui votando absolutamente, nada em votação. Nada em votação. Eu, particularmente, já disse que vou dar meu juízo de valor do final. Evidentemente, eu não tenho dúvidas nenhuma, desde a CPI, que o vilão da história é a concessionária, que chama supervia. E, como bem lembrou ali o companheiro, se ela é a supervia, é a supervilã. Eu não tenho nenhuma dúvida como isso. Agora, também não tem nenhuma dúvida em afirmar que o Estado, por diversas vezes, foi negligente. O deputado Amorim, está aqui do meu lado, já passei de diversas audiências públicas com ele, antes da assunção do Konder e do Charles, que o Amorim, o deputado Amorim, me perdoe, batia na agência reguladora da cintura para baixo, pela inoperância, pela inoperância. E volto a dizer, eu aprendi na década de 60, viu, Licínio, na década de 60, quando estudei Taylor e Fayol, uma sigla que jamais eu esqueci, chamada POC, P-O-C-C, que qualquer atividade tem que P, planejar, O, organizar, C, comandar e C, E, exatamente, isso não aconteceu ao longo de muitos anos. e o sintoma mais sensível é de uma década você ter tido oito secretários de Estado. Então, não arredo o pé em relação a isso. Agora, quem é vilã? Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso, nós estamos fazendo audiência pública. E nem tem, eu nem tem nenhum deputado aqui da mesa que tem a dúvida sobre isso. Dito isso, se não tem mais nenhum deputado para perguntar ao representante da Central, Deputado Luiz Paulo, desculpe interromper. Eu devolvo a palavra porque eu considero que os documentos que o senhor trouxe são absolutamente apropriados às questões que nós aqui levantamos na inicial. Eu queria te mostrar um print aqui que está no WhatsApp, está na minha tela, eu já passei para a sua assessoria. Pois não. Que caracteriza e deixa nítido que todas as concessões pós-pandemia retomou o número de passageiros, às vezes com déficit de 5%, só a supervia que não. e aqui eu trago... Dá para botar na tela aí? Será que consegue projetar, Pedro? E aí, deputado, você percebe que tem um período de estagnação econômica, tem um período de pandemia e quando retoma, barcas retoma, metrô retoma e a supervia por falta de confiabilidade, de investimento, de manutenção, ela não retoma. Entendeu? Então, a gente sai de 600 mil passageiros, cai para 300 e a gente não consegue retomar o número de passageiros. Mas já mandei isso para o senhor assessor, o Pedro. Isso será devidamente divulgado. Eu agradeço. É mais uma demonstração que, passada a pandemia, houve uma recuperação econômica do país. E as concessionárias voltaram a aumentar o seu volume transportado, não ao ponto que se estava anteriormente, mas a supervia não o conseguiu. Se não o conseguiu, por quê? Dois motivos óbvios. A péssima prestação do serviço e a tarifa acima do poder aquisitivo do usuário. Então, eu agradeço a vossa... Esse plano de contingência apresentado, ele levaria quanto tempo para ser aplicado e colocado em prática? O que se discute internamente é algo em torno de 90 a 180 dias para preparar ETP, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e numa ação conjunta com a PGE, a liberação de pareceres de maneira mais célebre. Eu acredito que 90 a 180 dias... E durante esse plano de contingência, quem operaria o transporte ferroviário? Por força de lei... Por força de lei... A supervia. A supervia e por força de lei quem faz a concessão é a administração direta e não a estatal vinculada à secretaria. Obrigado. Bom, na ordem, é o seguinte, quem tem a incumbência de fiscalizar os contratos de concessão e modular os conflitos entre o poder concedente, a concessionária e o usuário é a agência reguladora. Então, eu convidaria o senhor presidente, o doutor Adolfo contra a vir aqui à mesa como todos, se vossa excelência só necessário, trazer junto Charles Batista, Vicente Loureiro e quem mais vossa excelência desejar, que dá aqui a minha direita. Vossa excelência permitir, a gente pode falar daqui também. Também, também. É que aqui é melhor porque todo mundo lhe vê, aí você está de costas. Senhor presidente, vossa excelência me permite só um pequeno... Claro, claro. Vou dizer que é uma parte porque não iniciou a fala ainda do presidente Konder, mas primeiro parabenizar a vossa excelência pela conduta e por sempre tratar temas tão sensíveis e eu tenho aí a honra de poder ter ao lado do senhor, de vossa excelência, acompanhado temas relevantes aí como dívida pública em outras frentes parlamentares, outras CPIs, ao lado também de outros gigantes dessa casa, deputado Dionísio Lins, dos nobres deputados Giovanni Ratinho e deputado Renan Jordi. Quero cumprimentar a todos e em especial me dirigir aqui aos conselheiros da AG Transp. Eu tenho defendido aqui uma tese, dentre outras, que a gente precisa extinguir o Detro. Não tem sentido haver um poder concedente que é o governo do Estado, a Secretaria de Estado de Transporte, haver as concessionárias, os consórcios que prestam serviço e, por óbvio, a agência tem o papel de fazer essa modulação, a regulação dos serviços concedidos pelo governo do Estado. É nesse sentido que eu falo minha breve fala aqui, deputado Luiz Paulo, porque vossa excelência pode ser a chave da questão junto com o deputado Dionísio Lins. É fundamental que essa casa comece a dar ensejos a fortalecer a agência. O que a agência faz e é visível a mudança de postura da agência desde a assunção ao cargo do conselheiro presidente Adolfo Konder e do conselheiro Charles Batista, com todo carinho e respeito aos demais conselheiros aqui, Vicente Loureiro, conselheiro delegado Fernando Moraes. Mas o fato, senhor presidente, é que a gente discutia e o mandato de vossa excelência dialogava na semana passada sobre a questão, por exemplo, do Fundo Soberano, que tem ali os eixos estruturantes para o desenvolvimento e um dos pontos ali de políticas públicas é o transporte. Por que não, ao invés de aportar recursos numa Secretaria de Transporte, não se aporta recursos na agência, para fortalecer a agência, ampliar a capacidade? O que com uma malha que tem, deputado Ratinho? Uma malha ferroviária que tem. O volume de transportes intermunicipais que tem nesse Estado, sobretudo na região metropolitana. Não tem como, na atual estrutura da agência, se dar conta de fazer a fiscalização, de fazer as análises e estudos necessários com a estrutura que se tem. Então, fica aqui o apelo, eu vou enveredar esforços nesse sentido, porque, falando português, claro, tem tanto dinheiro sendo investido em tanta porcaria, como bem disse o deputado Luiz Paulo no expediente final, com caráter exclusivamente eleitoreiro nas vésperas de eleição, e muitas vezes se deixa de fortalecer um órgão necessário, atualmente, de absoluta vanguarda no Brasil, que são as agências reguladoras, por um investimento ínfimo comparado ao que se coloca com tanta porcaria e tanto dinheiro jogado fora nesse Estado. Então, fica aqui o meu apelo, desde já estou me colocando nessa campo de batalha, para que a gente possa, de mãos dadas, sobretudo agora com a energia do presidente Adolfo Konder e do conselheiro Charles Batista, para que a gente possa dar vigor e cobrar da agência os resultados e que apresente números, apresente relatórios e que possa efetivamente, nesse momento de transição da concessão, ser o verdadeiro protagonista, porque é quem detém a informação necessária para que a gente possa suprir os serviços públicos de transporte da melhor maneira, com vista a essa população fluminense. então é só nesse sentido que eu queria aqui colocar a minha palavra para que a gente possa unir forças no parlamento e fortalecer as agências e ao invés de colocar dinheiro em tanta porcaria que se coloca e que na verdade não é necessário porque o verdadeiro poder de controle está na agência reguladora dos transportes. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Amorim, antes de fazer aqui as questões básicas para a agência, eu queria, deputado Amorim, primeiro, dizer que temos uma posição absolutamente comum em relação ao DETRO. O DETRO deveria ser extinto porque esta é uma atribuição da agência reguladora de transportes. Se é reguladora do metrô, do trem e da barca porque não é dos ônibus interestaduais, intermunicipais. Não faz o menor sentido. E, evidentemente, se tem uma estrutura à parte, é mais gastos públicos, quer seja para os controles, quer seja para a atuação. E como os controles são sempre deficientes, mais dinheiro a se esvair pelos dedos. Segundo, como havia combinado com vossa excelência em plenário, oficei a vossa excelência na sexta-feira, entreguei em seu gabinete do deputado Tante, exatamente vossa excelência deputado Tante, represento o parlamento fluminense no conselho gestor do fundo soberano. Aí cabe uma explicação. A previsão do Estado para o ano de 2025 é um rombo nas contas públicas, que popularmente chama-se déficit, de 13 bilhões de reais. Isto é, as despesas são maiores que as receitas. Dinheiro da concessão da CEDAE, a iniciativa privada, que montou a quase 17 bilhões de reais, virou pó. E os investimentos estruturantes não ocorreram. A única reserva que nós ainda temos é o fundo soberano. E a reserva por quê? Porque, como ele não estava devidamente regulamentado, ele não foi gasto. Lá tem 3 bilhões de reais. E, neste ofício, eu cito claramente as negociações que nós temos da dívida do Estado. Nós estamos pagando hoje IPCA, mas juros de 4% ao ano. Juros extorsivos. Sonhamos em que os juros virem zero e cobramos e possamos pagar só a correção monetária pelo IPCA. mas isso é um sonho. Mas, possivelmente, vamos conseguir uma redução de juros. Porque 4 unidades da Federação, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, são os 4 estados superendividados e que são responsáveis por 90% da dívida. E, se houver uma redução de dívida, de juros de dívida, vai ter que haver uma contrapartida que eu sonho que seja em investimento. Então, o ofício é exatamente nesse sentido. E o Fundo Soberano destaca lá a questão de transporte, que também está incluso no PED. Então, há essa hipótese. Eu achei bom ele, porque eu não queria falar sobre isso, porque é um representante ele, ele chama a atenção, porque, exatamente, esse pode ser um caminho. Bom, não agradeço a sua... Deputado Luiz Paulo, uma parte eu falo de V. Exª. Primeiro, fazer uma declaração de amor aqui ao deputado Luiz Paulo, e aí falo com autoridade, sem nenhuma soberba, do fato de ser um dos deputados mais atuantes. Eu não diria atuante, porque eu não vou comparar os demais mandatos, mas presencialmente, deputado Ratinho também eu é, deputado Dionísio também, mas participo de muitas comissões, trato sobre vários temas distintos, e na presidência da CCJ hoje me dá uma visão bastante holística do Parlamento Fluminense. Bastante abrangente. O deputado Luiz Paulo é um deputado nenhuma avaliação aqui sob o ponto de vista ideológico, temos inclusive algumas diferenças, mas muito mais nos une do que nos separa. O deputado Luiz Paulo é um deputado absolutamente essencial para o Parlamento Fluminense e para a população do Rio de Janeiro, porque tem um mandato técnico e atento a todas as questões realmente fundamentais e pertinentes, sobretudo que diz respeito ao orçamento. Essa celeuma que nós criamos aqui, eu, deputado Tande, na reunião do Fundo Soberano, o deputado Luiz Paulo nos embasou e graças a esse pequeníssimo movimento, deputado Luiz Paulo, uma fala minha e do deputado Tande na última reunião, mais dois ou três pontuações suas em discursos aqui na casa na semana passada já foi o suficiente para a primeira vitória nossa. Publicou ontem uma resolução normatizando a questão do fundo porque, deputado Renan, estava uma zona, uma bagunça. O secretário mandava qualquer papel de pão pedindo recurso e aí poderia, ainda bem que não foi nada aportado ainda, mas qualquer recurso poderia ser colocado no fundo sem nenhum critério, sem nenhuma regra. Já partimos, graças a um movimento de uma semana, tanto do meu mandato com o deputado Tande lá representando a Assembleia e duas pontuações do deputado Luiz Paulo, já foi o ensejador de um regramento inédito para o fundo e que me deixa otimista porque, pelo menos, dá mais margem à fiscalização. A regra para acessar o fundo precisa nome do projeto, região de execução, definição de escopo, objetivo, justificativa, valor, cronograma, fonte de recurso, precisa definir forma de contratação e necessárias etapas, revisão do objeto no plano de contratações, estágio de preparação de recursos técnicos, ou seja, criou uma série de regras que antes não tinha, estava no limbo, que pelo menos já é uma barreira que os recursos não sejam esvaídos e que possam ser aplicados corretamente. Então, parabenizar a V. Exª, V. Exª foi um motivador disso, tenho o meu apoio do deputado Tande, eu tenho convicção que a gente vai coibir gastos errados, equivocados, vai coibir maus feitos e, principalmente, vai poder aplicar recursos que parecem ínfimos, comparados ao montante do fundo, mas que podem representar uma profunda diferença na vida dos transportes públicos, por exemplo, com o fortalecimento da agenda. Então, sem querer me esgotar nesse tema, mas eu achei fundamental e, por isso, vim aqui em prestígio ao mandato de V. Exª, porque V. Exª foi o responsável, dentre outras vitórias, por essa resolução que saiu ontem no Diário Oficial, uma vitória do Parlamento, uma vitória do mandato do deputado Luiz Paulo. Muito obrigado, deputado Amorim. O mérito é seu e o deputado Tândio. Estou semana passada aí, meu irmão, os caras fizeram a régua em 48 horas. Mas o deputado... Me dirigi aqui o presidente da Agenda Transp, o Cuander. A agência reguladora, primeira questão é saber, de fato, que, apesar da boa vontade de vossas excelências, e considero todos que estão aqui à mesa absolutamente competentes para tal, a agência carece de um corpo funcional. Se essa questão do concurso já está equacionada, ou se ainda está pendente, eu vou fazer tudo e o senhor responde mal. Porque essa é uma questão central. Eu tive, há uns três meses atrás, fazendo uma preleção na agência de saneamento com os novos concursados que lá tinham chegado. Eles pediram que eu fizesse uma preleção sobre os dramas do saneamento no nosso estado. E fiquei bastante feliz, não me lembro mal, mas tinha uma sala que talvez estivesse lá uns 50, oriundo do concurso público realizado, da Genersa. 70? Bom, sim, mas tinha na sala uns 50. Eu contei assim rapidamente. E gente jovem, interessada, enfim, muito bem preparada. essa é a primeira questão. A segunda é que a Anja Transp conhece essa demanda e esse péssimo serviço prestado pela Supervia há muito tempo. Na CPI, que tivemos diversas vezes, nos mais diversos ramais, tanto de Santa Cruz, quanto de Saracuruna, quanto de Japeri, deputado Ratinho, é testemunha. Ficamos que o estado dos trilhos era deplorável, os durmentes idem, o lastro idem, sistema de drenagem também, até a capina era deficiente, até a capina era deficiente, que o trem vai passando e vai batendo nos galhos do capim que cresce às margens. Muros quebrados, casas na faixa de domínio, estações controladas pelo narcotráfico, o senador Camará foi uma delas, a velocidade de percurso estava a 40 km por hora, por segurança, quando o trem podia estar andando a 80 km, falta de banheiros, iluminação, os vãos entre o trem e a estação continuavam, o degrau também, enfim, toda a sorte de problemas que está listado no relatório da CPI. E, evidentemente, que de lá para cá nada melhorou, só piorou. Verdade. Só piorou. Chegando a esse impasse que nós estamos vivendo. Aí a segunda questão, ou quando é, é verificar na função que a agência tem, como é que ela está se posicionando nisso? Como é que ela vê esta crise que, inexoravelmente, no meu entendimento, vai levar a uma ruptura, vai levar a uma ruptura, até porque a modelagem da concessão não atende mais aos tempos que a gente vive, não adianta mais nos tempos atuais, em qualquer sistema de transporte, você imaginar uma modelagem que a empresa vai pagar o torga ao Estado, vai definir uma tarifa reajustada por qualquer indicador, como a grande maioria era o IGPDI, e, na hora de reajustar a tarifa, o poder aquisitivo do usuário não reajustou, começa a haver a defasagem e a deterioração. Claro que isso não dá no ano seguinte, mas nos anos seguintes, quando você faz essa concessão. Então, esse tipo de concessão não serve mais, e, dentro dessa modelagem que está lá, não vai ter saída. Então, no meu entendimento, vai chegar a ruptura. Mas, na ruptura, mesmo para a ruptura, tem que ter um planejamento para ela. Tem que ter um plano B que está sendo aqui apresentado, que nós vamos ler, porque eu não vou fazer comentários sem a leitura. Bom, então, a Angietransp também conhece esses documentos, se os recebeu, se os analisou, por isso, eu fiz questão de perguntar se era público, porque, se não for público, vai dar uma mão de obra danada, mas a gente vai ter que tirar a futecópia disso tudo para entregar à agência. Mas, também saber sobre essa questão, e se também se os senhores acompanham essa questão no judiciário, já que tem o procurador da agência aqui, é o André Novo, não é? Mário, Mário, doutor Mário. Não, é o Mário, desculpe, o senhor se apresentou aqui, mas eu fiz uma confusão. É, o Elécio Jardim, se a agência também acompanha essas demandas na justiça e como é que ela está vendo essa situação toda. Porque, volto a dizer, mais do que nunca, também é uma questão da agência, porque é o conflito entre o poder concedente, que é o Estado, a concessionária, que é a supervia, e o usuário, que é a população que sofre o péssimo serviço prestado. Por favor, doutor Côndia. Primeiro, boa tarde. Queria aqui saudar o deputado Renan Jordi, o deputado Ratinho, um batalhador pela Baixada, Fluminense, especial São João, nosso querido presidente da Comissão de Transportes, o deputado Dionísio Lins, o presidente da Frente Parlamentar que nos fez esse convite em conjunto com o presidente da Comissão de Transportes, deputado Luiz Paulo, nosso querido deputado Rodrigo Amorim, a quem eu já agradeço a intervenção falando da importância do papel da agência e da agência reguladora no Estado do Rio de Janeiro. Saudar aqui meus colegas conselheiros Charles Batista e Vicente Loureiro, para quem depois eu também vou dar a oportunidade de falar, ao Douglas, ao Rodrigo, à equipe do Ministério Público, Tribunal de Contas, Sociedade Civil Organizada, a nossa equipe aqui, presidente Luiz Paulo, presidente Dionísio, que eu busquei trazer toda a nossa equipe técnica aqui em respeito a esse parlamento e pela importância do tema, deputado Ratinho, do que a gente trata aqui hoje, quando a gente fala de uma concessão, de um transporte de massa que diariamente, que ele já levou 600, já chegou na década de 70 a levar um milhão de habitantes, hoje leva 300, a gente fala da importância do que é esse transporte, da importância do que a gente está tratando aqui hoje. Lamentavelmente, a gente não tem a presença da Supervia aqui, o que seria importante para que esse debate fosse ampliado e mais profícuo, mas, enfim, estamos aqui com o Central, Secretaria de Transporte e essas duas comissões à frente e a Comissão de Transporte, que são dois grupos bastante atuantes. primeiro dizer do desafio que a agência tem tido em relação à concessão da Supervia. Nossa atuação, obviamente, do ponto de vista da fiscalização, é onde mais se atua e onde há o maior número de reclamações, deputado Luiz Paulo, das mais diferentes. Eu trouxe aqui dois relatórios que vou também protocolar aqui na frente e na comissão. O primeiro relatório de fiscalização logo quando assumir a presidência da agência, que é uma nota técnica relativa a toda a fiscalização que tem sido feita pela agência na Supervia, trazendo constatações bastante importantes, algumas aqui relatadas até pelo deputado Renan Jordi, que é a questão em especial do tempo, a mudança do tempo, enfim, de alguns ramais, como é o caso do ramal Japeri, que em 2019 levava 95 minutos para chegar até a central do Brasil, hoje, em 2023, leva 111 minutos, quer dizer, todas as questões relativas à segurança pública, as questões relativas à acessibilidade, a agência, eu trouxe aqui um relatório, a agência já multou, deputado Rodrigo Amorim, mais de 20 milhões à Supervia, pagos apenas um milhão. o resto judicializado, quer dizer, então, a nossa atuação dos processos julgados, a gente ampliou a nossa forma de julgamento, que foi uma das questões logo quando assumi, logo após a minha sabatina, que foi muito ponderada pelo deputado Rodrigo Amorim, e a gente prontamente buscou para que a agência tivesse maior eficiência no julgamento dos seus processos, nós criamos também o plenário virtual, então, quer dizer, hoje a gente tem as nossas audiências ordinárias, mas também temos o nosso plenário virtual dando agilidade, quer dizer, hoje a gente está chegando ao meio do ano, a gente já julgou o mesmo número de processos que a gente julgou no ano passado, e desses processos, deputado Dionísio Lins, um terço, um terço desses processos são processos relativos à Supervia. Então, portanto, o desafio nesse momento, e acho que é um momento porque fica muito claro quando a Supervia não vem aqui a esse debate, a essa audiência pública, primeiro, o desinteresse na continuidade da concessão, isso fica muito claro e tem sido colocado isso nos meios da imprensa, e, ao mesmo tempo, obviamente, a gente vê um movimento da Secretaria de Transporte no sentido, obviamente, de uma prestação de serviço que é o modelo que tem sido apresentado e que foi apresentado pela Central. O nosso Conselho, em votação, pediu, emitiu um ofício ao secretário Washington Reis pedindo uma audiência a ele para entender um pouco desse processo. Ele nos concedeu e a nossa, tanto eu, quanto o Charles, quanto o Vicente, estivemos ontem com o secretário Washington Reis, que não nos passou esse documento, não nos explicou, enfim, ainda de forma ainda muito pequena, qual seria esse modelo, mas entendendo que seria um modelo de prestação de serviço, então, quer dizer, não haveria mais uma concessão, que, obviamente, no primeiro momento, é o que é necessário, talvez o que é possível, é uma pena a gente, obviamente, retroagir desse processo de concessão de uma ferrovia tão importante no Estado do Rio de Janeiro. A gente também tem essa preocupação, e aí, parafraseando aqui o nosso presidente da frente, deputado Luiz Paulo, o papel da agência é esse papel regulador e mediador, mas sempre com o olhar do público, deputado Rodrigo Amorim, o olhar da população, e é isso que a gente tem buscado, eu, pessoalmente, no caso da Supervia, no limite, deputado Luiz Paulo, tive que, acho que pela primeira vez, talvez, da história da agência, então, aqui, uma série de servidores da agência, tive que emitir uma liminar, multando a Supervia em quase meio milhões de reais pelo cumprimento, buscando o cumprimento da questão da acessibilidade dos elevadores, das escadas rolantes, que eles não conseguem cumprir, não conseguem apresentar um cronograma, então, a gente aplicou uma multa na ordem de meio milhões, depois, passou pelo nosso conselho, foi referendado pelo conselho essa multa, e a Supervia, obviamente, recorrendo e recorrendo, então, eu acho que a gente está no momento, e aqui, temos cinco parlamentares muito atuantes nas diversas regiões do nosso Estado, que é um momento determinante, e aí, digo ao Rodrigo que está aqui conosco, que apresentou esse material aqui, vou até pedir para o presidente dos Paulo, a gente ainda não teve acesso, a agência não teve acesso a esse material, a gente tem acompanhado através do nosso procurador, que pode depois também falar um pouquinho, algumas reuniões que o nosso procurador tem sido convocado pela Procuradoria Geral do Estado, que é quem está encaminhando e quem está defendendo o Estado nessa demanda, nessa demanda jurídica referente à Supervia. Então, o que eu vejo aqui, deputado Luiz Paulo, é que a gente está diante também de uma decisão jurídica, quer dizer, a gente tem aqui o papel, deputado Rodrigo Amorim, do que é a ideia da Secretaria de Transporte, do que talvez é o que é possível nesse momento, mas a gente também tem, obviamente, um enfrentamento do ponto de vista jurídico, para que a gente chegue a essa conclusão do que é melhor, para a população do Estado do Rio de Janeiro, que é melhor para a população que é usuária da Supervia. Então, sei que a vontade da mudança e da melhoria da qualidade do serviço é fundamental e é o que todos nós queremos, mas, como bem disse aqui o deputado Luiz Paulo, não podemos fazer deputado Rodrigo Amorim de forma assodada. Quer dizer, então, acho que parece que tem os estudos aí, a gente precisa, de alguma maneira, a agência o que puder contribuir, através dos relatórios que estão colocados aqui, que eu protocolo aqui nessa comissão de transporte na frente parlamentar. Essa nota técnica já foi encaminhada à Casa Civil e à Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Deixo aqui uma cópia para a frente parlamentar e para a comissão de transporte, que traz dados importantes relativos à nossa fiscalização. Então, acho fundamental esse espaço. O deputado Rodrigo Amorim e o deputado Luiz Paulo nos deu a deixa aqui da questão do Fundo Soberano e acho que a mobilidade é determinante para um Estado, para um Estado que quer se desenvolver, para um Estado que quer crescer e a agência quer contribuir com esse papel, deputado Luiz Paulo. E, deputado Rodrigo Amorim, nossa equipe técnica vai estar trabalhando a partir de hoje e vamos protocolar no seu gabinete, no gabinete do deputado Luiz Paulo, um projeto, enfim, de consultoria para que a gente possa pensar também novas possibilidades de concessões no Estado do Rio de Janeiro no setor de transporte, o que é fundamental. A gente precisa, sim. Eu sei que vi alguns debates dessa comissão aqui, deputado Luiz Paulo, e acho que a gente pode, pode sim, em especial no setor de ferrovias, ter um crescimento expressivo para o Estado do Rio de Janeiro, seja do ponto de vista logístico, seja do ponto de vista do transporte de passageiros, seja do ponto de vista do turismo também. Então, a gente precisa apontar, São Paulo tem feito novas concessões, o Estado do Paraná tem feito novas concessões, o Estado de Minas Gerais tem feito novas concessões, e o Rio de Janeiro, de fato, a gente tem percebido, nos debates que a gente tem participado, o Charles tem participado em vários encontros, Vicente é já um especialista nessa área, o Estado do Rio de Janeiro tem ficado aquém, e a agência quer ter também contribuído, deputado Rodrigo Amarim, nesse papel de propor novas concessões, novos modelos de concessão no setor de transporte. A gente tem uma Baía de Guanabara que pode ser, enfim, também explorada do ponto de vista de concessões, facilitando a vida do cidadão. Então, de fato, ter esse papel mediador. Quanto à questão do concurso público, deputado Luiz Paulo, quando eu assumi, não havia ainda o processo aberto para a escolha de uma organização, a gente já está no fim desse processo seletivo que vai definir a organização, quer dizer, já está autorizado pelo governo do Estado também o número de vagas, que serão 25 vagas, o que isso é determinante para o trabalho da nossa agência, para, como bem disse aqui o deputado Rodrigo Amarim, não obstante aqui que o nosso conselheiro Charles é o nosso principal fiscal que tem ido nas estações ontem, inclusive, usuário da supervia, como o deputado Ratinho, deputado, ontem estivemos lá fazendo uma fiscalização na central do Brasil, o que, deputado Luiz Paulo, quando a gente olha aquela estação, deputado Rodrigo Amarim, uma estação belíssima, que podia ser referência para o nosso país, uma estação belíssima, belíssima, que podia estar interligando todo o nosso Estado e a gente vê lá como, com essa concessionária, de que maneira ficou as condições daquela estação na central do Brasil. Então, portanto, quero colocar não só a nossa equipe, que veio aqui de maneira respeitosa, eu fiz questão que viessem todos os representantes de câmaras técnicas, nosso procurador, toda a nossa equipe de gabinete, para que estivessem demonstrando o interesse e a vontade da agência de transporte em colaborar com essa comissão e colaborar, obviamente, com a mobilidade urbana do Estado do Rio de Janeiro. Então, queria já, essas são as minhas primeiras palavras, me coloco à disposição, queria passar a palavra para o conselheiro Chávez, que certamente tem também algumas ponderações importantes, e para o nosso conselheiro Vicente Loureiro também, em seguida. Presidente Adolfo, eu só vou precisar me azentar, eu tenho uma reunião na Secretaria de Governo, uma e meia, mas você falou sobre a audiência que você teve ontem com o secretário de transporte. A gente está diante de um quadro de calamidade pública, não de serviço público, e a gente precisa encontrar uma saída, a arte do possível, o melhor, a gente já sabe qual é, deputado Dionísio, é que o serviço tem acessibilidade, tem a segurança, tem a capacidade de atender nos finais de semana, só que a gente tem hoje um problema de calamidade pública, o princípio de continuidade de serviço, e de resolução de uma empresa que está em recuperação judicial. Essas reuniões, eu digo, e acho que o deputado Dionísio e o Luiz Paulo reforçam as minhas palavras, é que a gente quer se colocar como um braço aliado, tanto da Agetransp, quanto do governo do Estado, quanto da Procuradoria Geral do Estado. Então, essas reuniões, elas deveriam, poderiam, e eu acho que é muito prudente, que ela seja feita a quatro mãos, para que a gente possa encontrar a saída mais rápida, que essas audiências sejam feitas com a presença de um dos deputados, em especial do presidente dessa comissão, e do presidente da comissão parlamentar que trata desse assunto, junto com o V. Exª, junto com o Procurador-Geral do Estado, e junto com o secretário, que é parte interessada do governo executivo. São essas minhas palavras que eu quero deixar, para que a gente possa encontrar a saída mais rápida possível para um quadro que não é de serviço público, mas de calamidade pública. Perfeito, perfeito. Deputado, concordo plenamente, acho que a gente precisa, de forma madura, todos que estão aqui presentes, sentarem numa mesa, importante, talvez, Rodrigo, uma apresentação desse projeto, tanto para para essa comissão. Óbvio que a gente aqui não vai, não conseguiria nessa audiência pública que proposta pelo deputado Luiz Paulo fazer essa apresentação. Até porque a gente não faria isso sem se preparar para a reunião. E, óbvio, quando a gente pediu e até votou em conselho a solicitação de uma audiência com o secretário Washington, foi no sentido de tentar entender o que a gente vinha também ouvindo através da mídia, através da imprensa, de qual seria o modelo que a gente ainda não tinha tido acesso ao modelo que seria proposto pela secretaria. Quero aproveitar para reforçar as palavras do deputado Amorim sobre os elogios feitos à atuação da AGETRANSP, do trabalho de Vossa Excelência, do nosso amigo, nobre amigo Charles Batista, à frente dessa AGETRANSP, um trabalho que não vinha sendo executado da maneira correta e na presença e na figura de vocês vinha sendo feito um bom trabalho. Parabéns. Obrigado. Charles. Queria saudar todos os presentes e a minha fala vai ser bem breve, mas realmente eu preciso muito da ajuda dos senhores deputados, Ratinho, que é meu amigo, Dionísio, o senhor que tem muita experiência, meu amigo ali, Renan Jordi, porque todas as palavras que o deputado Dionísio falou, que o deputado Renan Jordi ratificou, realmente são as palavras que eu penso em relação à Supervia. Só que eu achei também muito sábias, como sempre, a palavra do deputado Luiz Paulo, no sentido de entender tudo o que todo mundo está falando, mas de querer entender também como que vai acontecer esse processo de assunção do serviço. Por que eu estou falando isso, Renan? Olha a minha situação. Vamos ser bem claro aqui e tirar qualquer tipo de hipocrisia, porque nós estamos falando de algo muito sério, que é o transporte da nossa população, que eu acho que uma pessoa, quando ela vai para o trabalho e pega um transporte que atrasa, que não tem conforto, que é sujo, eu acho que o dia dela já é péssimo. Então, vamos ter bom senso, nos colocar no lugar dessas pessoas, entender o que elas passam, para a gente tratar isso com cada vez mais seriedade. Para alguém ser indicado para ser conselheiro da agência reguladora, não tem jeito, ele tem que ter algum tipo de relacionamento com o governo e também com essa casa, porque o governo vai te indicar e depois a casa vai votar, que foi o meu caso e o dele. Então, se a gente está aqui, algum tipo de relacionamento, além de capacidade, é claro, foi vista na gente. Quando eu vim para cá, eu que vim de uma eleição agora com 42 mil votos, eu falei assim, para mim mesmo, eu não posso ir para lá para me apagar, eu tenho que ir lá para honrar o lugar que eu estou, para vestir a camisa da agência, para trabalhar pela agência, para quando o Ratinho, por exemplo, vier me cobrar, eu tenho o que falar e assim sucessivamente. A Lucinha, que também é muito atuante por causa da CPI que vocês fizeram, aí fui para lá, tive mais afinidade com meus amigos conselheiros, vi que na capacidade de gestão, eles até eram mais experientes do que eu, eu como sou policial rodoviário federal aí há quase 20 anos, além de ter sido deputado nessa casa, acostumado a fiscalizar, falei para eles, meu irmão, eu vou para campo e vocês seguram a onda aqui atrás. comecei a visitar as estações, vi que faltava banheiro, cadeira, um monte de coisa, fazendo levantamento, anotando, estudando, correndo atrás, escutando os deputados locais daquilo que precisava, não precisava, por exemplo, com certeza, o Ratinho sabe muito mais o que precisa para São João de Meriti do que o Renan e o Renan em Niterói e vice-versa, como assim o Dionísio ali naquela região de Madureira e tudo mais. fomos trabalhando, fazendo monitoramento, vendo o que precisava de investimento, começamos a tentar um projeto lá de ter imagem de todas as estações, de toda a malha ferroviária para quando houvesse algum acidente, alguma sugestão e alguém falasse para mim assim, conselheiro, como é que é em Oaíba? Eu clicava lá, já via tudo, já tinha uma noção, ponto. Aonde que eu quero chegar com essa explanação? Eu concordo com tudo que foi falado aqui. a única coisa que tem doído e eu sou sincero para falar é que eu não estou vendo a agência ser consultada em nada. Como que nós, que somos os reguladores do contrato, somos quem fiscalizamos o contrato, a gente não é chamado para nada, a gente não sabe de nada e eu tenho que ser sincero, porque senão depois vai ser cobrado de mim, depois o deputado vai chegar e falar, votei em você e, ó, fez nada. Então, essa reunião aqui, ela tem que servir também para saber o porquê que a agência reguladora que detém a fiscalização, a regulação, o acompanhamento do contrato, sabe aquilo que está sendo cumprido e o que não está sendo cumprido, não está sendo chamada para tratar sobre isso. Então, eu tinha que desabafar, assim como o Ratinho desabafou no começo, porque eu vou ser cobrado e, quando eu for cobrado, eu tenho que poder falar. Então, se alguém me perguntar agora, Charles, você acha que a supervia tem que sair? Acho. Charles, você acha que como tem que ser feito? Não sei, ninguém me perguntou, eu até acho, mas ninguém me perguntou, ninguém me consultou, ninguém pegou o presidente, o meu amigo aqui, Vicente Loureiro, o nosso corpo técnico, vamos sentar aqui, vamos tratar de um assunto que é muito importante, que vai mexer com toda a nossa população, tendo em vista que são milhares e milhares de pessoas que usam aquele transporte, porque, ao mesmo tempo que eu acho que tem que mudar, deputado Ionísio, como o deputado Luiz Paulo falou, tem que ser feito algo com planejamento que nós juntos enxerguemos que aquilo ali vai ter uma atitude, mas vai ter um resultado eficiente e eficaz. A nossa insatisfação total com a supervia não pode fazer com que nós tomemos também uma decisão precipitada. Então, espero que os senhores entendam essa minha parte aqui na reunião. Para vocês terem uma ideia, eu, como sou da segurança pública, quando mudou o comando da polícia militar, Renan, eu fui lá em Niterói, no Coronel Dantas, falei, coronel, eu preciso ter uma ligação direta com o grupamento ferroviário, porque eu que estou na agência, sei onde são os pontos delicados de segurança pública da supervia, diga-se de passagem, senador Camará, então, em toda aquela região e Belfort Rocha, onde todo dia roubam cabos, todo dia falta luz, todo dia tem um problema lá, eu preciso desse contato. Eu estou esperando até hoje. Então, diante da sua fala, fica ainda mais urgente a reunião e a audiência que eu havia dito e proposto antes, uma reunião a quatro mãos. Agência, a G-Transp, essa casa, Procuradoria-Geral do Estado e o Secretário de Estado de Transporte, para que a gente... Olha, a supervia não veio, se ela não vem nessa audiência pública, ela também não vai nessa reunião. É, a questão da supervia também é consenso que... Entendeu? Ela, na minha opinião, ela já jogou a toalha. Então, é importante que a gente, que é preocupado com a população do Estado do Rio, com a prestação do serviço, que não venha de ser prestado, mas também não pode parar de ser prestado, ainda que mal prestado, a gente deve sentar e aí, no sentido de cooperação, de colaboração, essa casa deve sentar junto à G-Transp, junto à Secretaria de Estado de Transporte, à Procuradoria do Geral do Estado, para que a gente ache uma saída. Porque é mais importante do que ficar apontando o dedo e arrumando briga, é a gente, a gente agora, a quatro mãos, arrumar uma saída viável e possível para que a população possa, a gente sabe que dentro do possível a gente não vai melhorar o serviço no curto prazo, mas a gente tem que achar uma saída agora para que no médio e longo prazo todos aqueles questionamentos e angústias que a população passa de segunda a segunda no transporte ferroviário sejam sanadas. Então, eu deixo friso aqui para que fique anotado nos anais dessa audiência pública a inevitável imprescindível reunião e audiência que deve ser marcada a quatro mãos para que a gente possa resolver o mais breve possível. Muito obrigado. Então, deputado Luiz Paulo, só para terminar, por favor, que nós, como a parte que regula o contrato, que somos esse mediador entre o poder concedente e a concessionária, claro, visando sempre o bem-estar da população, possamos participar de forma mais eficiente e eficaz para que realmente essa mudança seja feita da melhor forma possível. Obrigado. Eu agradeço, Charles. Obrigado. E, comunicando a Vossa Excelência, que eu sou testemunha histórica da criação da agência reguladora. Isto foi no ano 95, 96. Por isso, os senhores foram convidados para a audiência pública, porque os senhores são peça fundamental no processo dos litígios que existem entre o poder concedente e a concessionária e o usuário. Passar a palavra para o Loureiro, depois vou ver a procuradoria e o TCE e pretendo acabar a reunião a 1h30. Depois, ainda darei a palavra a dois representantes da sociedade civil. Por favor, Vicente. Boa tarde, deputado Luiz Paulo, deputado Dionísio Lins, presidente das duas comissões, deputado Ratinho, senhoras e senhores, eu vou ser breve, na verdade, uma complementação ao que o Conde já falou e o que o Charles também já pôde posicionar, sobre a nossa atitude, o nosso papel, a nossa responsabilidade, o nosso interesse em estar dentro desse debate, contribuindo, contribuindo também com informações que a agência acumulou através das suas câmaras técnicas, dos seus órgãos, que cuidam de acompanhar o dia a dia desses serviços concedidos. Então, primeiro, eu queria uma observação sobre a delicadeza do momento que vivemos. É muito difícil fazer com que os serviços, e aqui os deputados conhecem isso muito bem, acompanham a vida no Estado, alguns já são decanos aqui na casa, é muito difícil você fazer um serviço melhorar. Requer investimento, persistência, cuidados, enfim, às vezes investimentos pesados, mas você atinge essas melhorias e é muito bom para todos, para a população, sobretudo um serviço essencial como esse. E a gente já atingiu esse patamar. Se não for em todo o sistema de trens, da supervia, mas no ramal de Diodoro, eu vou citar esse exemplo, que é o mais emblemático, o ramal de Diodoro, por exemplo, nos anos entre 2015, 2018, 2019, até 2019, ele chegou a transportar no auge desse período por conta de todos os investimentos e melhorias que ocorreram, compras de trens, trens com ar-condicionado, melhorias, novas estações, por causa dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, chegou a transportar no ramal entre D. Pedro e Diodoro 48 milhões de passageiros ano. Ano passado, esse mesmo ramal transportou pouco mais que 2 milhões. Então, 20 vezes menos. Então, todo esse esforço de acúmulo, de investimento, de gestão, de melhorias, nós perdemos por conta de diversas deficiências que foram praticadas e foram se acumulando nesse período. Madureira, que talvez seja a principal centralidade fora o centro do Rio, desse ramal, transportava, passava por ali 12 milhões de passageiros. No ano passado, um milhão. Então, vejo o quanto que se perdeu e o quanto que muita gente teve que procurar outras formas de se transportar e outros deixaram de ter as oportunidades que um centro vivo como o Rio de Janeiro, cheio de serviços, de oportunidades, podia oferecer. E um pouco, e uma parte, não sei quantificar isso com precisão, mas uma parte desse esvaziamento econômico que a gente assiste no Rio de Janeiro deva-se a esse esvaziamento desse serviço tão essencial de locomoção da região metropolitana que é o serviço de supervia. Essa é a primeira questão para mostrar o tamanho do desafio com o qual nós estamos lidando. O segundo é que é uma questão delicada, o Konder citou aqui, outros já tinham falado, delicada do ponto de vista jurídico, e que a gente tem que tomar todas as providências, essa casa aqui, fazendo esse tipo de iniciativa, a Secretaria de Transportes, a agência, todos que estão envolvidos, mas hoje está judicializado e o Poder Judiciário tem lá os seus caminhos e as suas formas de tratar a questão. Então é importante que não só a gente se entenda no sentido do que é o caminho do possível, do desejável, mas também a gente vai precisar combinar com o Judiciário. Perdoem-me a intromissão, mas eu acho que essa é uma questão delicada, decisiva e que todo esse esforço tem que ser também procurado do Poder Judiciário para que há tempo e de a forma mais adequada possível a gente combine a solução possível para não termos, como tivemos, por exemplo, já em outras situações como barcas, surpresas ou decisões que criaram em alguns momentos até mais dificuldades do que nós já tínhamos. Então, essas são essas duas questões que eu diria que eu gostaria de destacar e para complementar a fala do Konder e do Charles, eu queria dar dois exemplos de atuação da agência no sentido de ajudar, contribuir para que as coisas, as soluções possam ser encontradas no sentido de dar continuidade ao serviço tão essencial. A primeira delas foi que a agência também aplicou recentemente, há um tempo atrás, aplicou a maior multa da história da agência a um concessionário que foi na supervia quando num processo que hoje o Konder é relator dos recursos que a supervia impetrou da não realização dos investimentos contratados. Então, a agência apurou com muito cuidado, com muita precisão qual era o tamanho daquilo que tinha sido tratado e não tinha sido combinado e aplicou uma multa por isso, está sendo questionado e tal, porque é do jogo, faz parte, mas está sobre sobre a condução do relator e presidente Adolfo Konder, demonstrando o quanto que nós estamos atentos e quanto que nós já temos condição de colaborar nesse encontro de contas, de busca de solução desse imenso desafio com essa questão. E uma outra também foi uma iniciativa da agência, da equipe técnica que deu sustância a essa elaboração de uma metodologia que o Brasil inteiro estava sem saber o que fazer, que foi como lidar, como lidar com a pandemia, como lidar com uma queda abrupta de passageiros na pandemia em todos os sistemas e como é que a gente poderia resolver essa questão. A agência também de forma pioneira, isso serviu de referência para outras no Brasil, a gente identificou a metodologia para perceber que já que era necessário manter o serviço, que esse custo tal do break-even, a gente pudesse honrar, o Estado honraria para que o serviço pudesse ser prestado. E remuneração de capital, lucro, etc., isso seriam coisas a serem discutidas. A manutenção do serviço seria honrada pelo Estado. Então, são contribuições efetivas que a agência vem dando no sentido de fazer com que as coisas possam funcionar da melhor possível, em que pese a gente está hoje diante desse desafio que é recuperar esse sistema e dar a ele o papel relevante que ele já exerceu e precisa exercer. E aí, deputado Luiz Paulo, deputado Dionísio, me permita o apelo. Eu acho que é muito importante, eu dirigi, há tempos atrás, um órgão metropolitano e, com a ajuda dessa casa, a gente elaborou uma lei que estabeleceu a possibilidade de criar governança sobre essa região metropolitana. E ela foi exitosa no sentido que lá também se concebeu a possibilidade àquela lei, deu condições para que houvesse uma governança nova sobre a questão do saneamento que acabou desaguando na concessão. E eu esperava, eu tinha expectativa que o segundo assunto mais urgente a ser tratado por esse organismo, por essa iniciativa de governança, seria a mobilidade. Porque não é possível que a gente tenha que conviver, desculpe o desabafo, com todo esse esforço, com toda essa celeuma e ônibus municipais circulando ao redor do... Paralelo ao metrô, paralelo ao trem, tenham tarifas bem mais baratas e compondo, incentivando uma concorrência predatória que dificulta e complica ainda mais o equacionamento do sistema. É inadiável, senhores, perdoem o apelo, deputado Luiz Paulo, deputado Dionísio Lins, que a gente consiga construir com os prefeitos, principalmente o prefeito da capital, o governador do estado e os demais prefeitos, um ambiente de consertação, onde a gente possa discutir condições de viabilidade efetiva da tarifa mais equilibrada, do bilhete único. É uma disfarçatez a gente lidar com o bilhete único que tem limitação de tempo, onde o mundo inteiro já pratica isso de outra forma. Eu acho que a gente tem muito o que avançar também nessa consertação. Desculpe o apelo de sair um pouco da pauta. Presidente Luiz Paulo, permite uma par? Perfeitamente, deputado. Obrigado, deputado. Obrigado, Vicente Lorela. Eu queria parabenizar todos os oradores aqui. E eu sei que não é o tema, mas, Vossa Excelência, Presidente Luiz Paulo, mencionou aqui a questão do Detro e agora o nosso conselheiro também. Falou da desordem dos ônibus ao redor ali, do órgão, que é o tema mencionado aqui. E eu queria pedir que deliberasse aqui uma audiência pública para a gente discutir a questão do Detro, mais uma vez, que foi como Vossa Excelência falou, o Detro precisava ter fiscalização mais eficaz, mas eles não fazem isso. eu, como na Comissão de Transportes, com o nosso presidente Dionísio Lins, a nossa secretária da Comissão, Flavinha, foi para São João de Meriti fiscalizar os ônibus e foram oito ônibus apreendidos de forma irregular, documento atrasado, pneu careca, sem o selo de vistoria, sem selo de placas, em Duque de Caxias também, com o deputado Marcelo Dina, a mesma coisa. e o Detro não vem fazendo as suas atribuições de forma correta. eu vejo o Detro perseguindo motorista de vans, motorista de aplicativo, motocicleta de aplicativo, mas o correto que é para eles estarem fazendo, eles não fazem. Então, eu acho que o Detro precisa extinguir e a Agetrans tomar essas atribuições que são do Detro para si. Então, é preciso, presidente Adolfo, que a gente faça uma audiência pública, que essa comissão também vá até o nosso chefe do executivo governador, Cláudio Castro, e explicar a necessidade que o Detro precisa acabar. O Detro hoje usa os reboques para ficar apreendendo carro de trabalhador, arbitrariamente, ficar multando com multas altíssimas ao transporte alternativo, que essa multa é a única no Estado que a pessoa é reincidente, ela vem aumentando cada vez mais os valores exorbitantes. Então, a gente precisa trazer isso tudo para a mesa de discussão e se debruçar para a gente, de uma vez por todas, acabar com esse órgão que vem prestando um péssimo serviço público em nosso Estado. Então, eu queria fazer esse pedido que ele liberasse uma audiência pública para discutir esse tema do Detro. Tudo o que está sendo discutido e que não está no tópico de hoje, que é a supervia e o transporte ferroviário, isso está anotado em ata e vai ser objeto de deliberação para a comissão, tanto a sua proposta em relação ao Detro, quanto a proposta do Instituto da Região Metropolitana, etc., etc. Mas, eu tenho 15 minutos para fechar isso. Por favor, doutor Eduardo Scholl, que representa aqui a Defensoria e, evidentemente, faz parte da estrutura do Judiciário. Por favor. Se quiser vir à mesa, seria um prazer, se quiser falar de aí, como o senhor desejar. A mesa é melhor que todo mundo lhe ver. Senta aí do lado do deputado Ratinho, por favor, doutor Scholl. Obrigado. Obrigado aos companheiros da agência. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Prazer, deputados, Luiz Paulo, doutor Luiz, deputado Ratinho. Prazer a todos aqui. E vou tentar ser bem direto aqui, na minha fala, porque a gente participou, eu acompanhei muito o trabalho de todos os senhores, dos três deputados aqui, especialmente na CPI, da Supervia, e muito problema foi detectado lá. E hoje a gente está aqui numa situação que nada se resolveu, até piorou. E a gente passou por uma situação muito ruim nas barcas, quando o contrato estava acabando e nada foi feito. E aí, quando chegou, finalmente, é quase uma chantagem, acabou sendo feito um acordo de última hora, pagando, sei lá, um, dois bilhões lá para as barcas, continuar para mais de dois anos e fazer uma nova licitação. E é uma situação agora periclitante de uma empresa que não é transparente, não está agindo de uma forma comunicativa. assim, eu acho uma falta de respeito absurda não estar aqui presente perante os representantes do povo, perante a população aqui, como eles fizeram em outras situações e estão repetindo agora de novo. E isso é uma situação que vai se repetindo e que a gente fica pensando, qual é o futuro, então? O que vai acontecer? Porque, no passado, eu já ajuizei a ação, já fui condenado e voltou agora, está em alegações finais para ser condenado novamente, não só a supervia. No passado, assim, foi no passado, né, outra composição, a própria agência reguladora, agora uma nova, uma nova composição e vendo aqui esse trabalho, interessante, né, essa modernização da agência reguladora. Mas é um desafio muito grande, assim, o que vai acontecer? Porque, como o deputado Ratinho aqui falou, a gente vai ver, daqui a um, dois anos, vai estar, pô, a mesma coisa ou pior? O que vai acontecer? Qual que é a solução? Porque é muito difícil a gente ver a própria agência reguladora falando que não consegue ter acesso aos dados da supervia. O próprio representante aqui do Estado que falou não tem acesso aos dados da supervia. E aí, o que vai acontecer? Não tem acesso aos dados? Isso é um absurdo. É um absurdo em si mesmo. Eu sei que na agência reguladora federal, por exemplo, a gente observa mecanismos legais previso de direção técnica, direção fiscal. E aí você vai colocar a agência e coloca um agente na gestão, acompanhando a gestão da empresa. Eu não sei se a agência aqui do Estado, eu acredito que não tem essa previsão ali, na lei, não tem essa previsão legal para a agência exercer essa intervenção na própria empresa, mas eu acho que talvez seja o caso de se refletir em outros mecanismos que não sejam a multa, que só se recorre, como aqui está sendo dito, e não entregam nada. É importante que a agência consiga enxergar, que consiga ver, que consiga apresentar aqui uma resposta para não ficar apresentando só contas e mais contas de valores estratosféricos, bilhões de reais, como foi nas barcas e agora a Supervia está apresentando. E vai fazer o quê? A população vai pagar? A gente vai pagar isso e o serviço vai acabar e o que vai vir depois? Então fica uma indagação acerca para... não sei, uma reflexão mesmo acerca de maiores poderes para a própria agência exercer esse mundo. Não sei se ela pode, agência federal, algumas podem, mas também pensando no futuro. No futuro por quê? Porque se esse futuro vai acontecer, que não vai ter esse serviço prestado pela Supervia, como parece que é a unanimidade aqui, e ok, que não vai ser, mas como é que vai ser então? Em que balizas? A sociedade civil, como ela vai ser escutada? Os parlamentares, como estão sendo? tudo aquilo da CPI que foi apurado, como é que isso vai estar previsto no contrato para não se repetirem de novo os mesmos problemas? Então, se não se está tendo esse mecanismo para resolver agora, que se pense para o futuro, que se pense em novas pautas, em novas formas de se colocar um contrato, uma licitação, uma prestação desse serviço que seja democrática e que não repita os mesmos erros que estão acontecendo ano após ano, com prejuízo à população mais carente do Estado do Rio de Janeiro, que é a da Baixada Fluminense. Então, fico, na verdade, compartilhando aqui dessas angústias e de todas as dificuldades para a gente ver um serviço bom, um serviço bom, um transporte público como um todo, que é uma caixa preta. Então, se é uma caixa preta na Fiatransport, uma caixa preta na Supervia, uma caixa preta em tudo quanto é lugar, não é possível mais continuar dessa maneira. Tem que acabar com essa caixa preta. Os parlamentares, os senhores, são os principais que têm que ter acesso a isso, os executivos, são os principais que têm que ter acesso a isso. a agência reguladora também e a população também. Porque a população, são eles, os destinatais, então, são eles os principais representantes que devem também participar desse diálogo, desse debate. Então, eu fico aqui, na verdade, encerrando já bem brevemente aqui a minha participação, pedindo assim, e o futuro, como será, em que bases vão ser feitas. Talvez dê para fazer diferente e talvez a gente consiga um serviço melhor aqui para a população fluminense que já sofreu demais. Obrigado. Obrigado, Cháu. Você sintetizou muito bem o que é o nosso anseio. O modelo que está aí é um modelo falido, totalmente falido, em que nem os dados operacionais, as instituições de controle têm acesso e têm que se trocar de modelo. mas não pode se trocar de modelo simplesmente estalando o dedo. Além de se ter a questão jurídica, de resolver um embrólio, tem que ser planejamento, tem que ter plano B, tem que saber como vai fazer, como é que vai contratar, etc., etc. Então, é isso que a gente está buscando ouvir aqui nessa audiência pública. Agradeço a sua contribuição e arguo ao doutor Diazum e à doutora Raíza do Tribunal de Contas do Estado para darem também a sua contribuição a essa audiência pública. Onde vocês desejarem sentar. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa. Agradeço o senhor deputado Luiz Paulo, o senhor deputado Dionísio pelo convite, o deputado Ratinho também. Minha fala vai ser bem breve. Eu vou passar para o meu colega Jason, que tem mais propriedade para falar das auditorias ligadas às concessões. mas eu destaco aqui a importância desse convite à Corte de Contas no sentido de uma mudança, inclusive, da nossa abordagem de controle, de uma abordagem mais colaborativa, mais próxima, tanto da Casa Legislativa quanto das entidades do Estado. Nós tivemos a oportunidade, em 2022, de fazer uma auditoria no governo do Estado em toda a governança e gestão de transportes do governo do Estado. Estivemos com algumas entidades vinculadas com a Central, com a G-Transp, identificamos diversas deficiências nessa estruturação, nessa base necessária de gestão e governança que o Estado e as entidades precisam, principalmente para ter fôlego e cooperação para buscar soluções estruturantes. Cientificamos também a Casa Legislativa e a todos. E nossa intenção, como corte de controle, é continuar atuando de forma, na medida do possível, concomitante e colaborativa. Inclusive, em uma fala, em uma audiência pública anterior, eu coloquei dessa mesma forma, a gente entende que são soluções complexas, portanto, o Tribunal de Contas pode, sim, participar como um ator relevante na construção dessas soluções. Passo a palavra para o Jason. Obrigado, doutora. Excelentíssimos senhores deputados, autoridades aqui presentes e demais presentes. Boa tarde a todos. Eu queria começar falando um pouco sobre a forma de atuação do Tribunal de Contas em contratos de concessão, fazendo parêntese que esse caso do transporte ferroviário, ele é de extrema importância. O Tribunal dá uma grande relevância para esse tema, tem uma relevância muito grande pela sensibilidade social envolvida, também tem uma grande materialidade pelos valores vultosos que são envolvidos nesse contrato de concessão. e é sempre oportuno o Tribunal atuar como órgão de controle externo, buscando melhorias nesses contratos que são diferentes dos contratos tradicionais. Um contrato de concessão, a gente costuma dizer que é um casamento, diferentemente de um contrato tradicional que dura 12 meses, uma contratação de curto prazo, um contrato de concessão, ele dura dezenas de anos. E é um casamento que você faz, é muito importante que a modelagem seja bem feita para reduzir esses riscos de problemas ao longo da vida desse contrato. Então, o Tribunal dá bastante importância para eles e a forma de atuação do Tribunal, ela também é diferenciada para um contrato de concessão. O controle de primeira ordem sobre um contrato de concessão é da agência reguladora. O Tribunal deve priorizar sempre um controle de segunda ordem como regra, que é verificar o trabalho da agência reguladora. obviamente, eventualmente, pode ser necessário o Tribunal fazer um controle de primeira ordem, mas essa deve ser a cessão, somente em casos de omissão da agência reguladora ou então alguma atuação da agência reguladora que seja evidentemente com alguma irregularidade, alguma ilegalidade, mas a regra de atuação no Tribunal deve ser buscar uma deferência ao trabalho da agência reguladora, deixar o controle de primeira ordem com a agência reguladora, porque, como os senhores bem falaram, a agência reguladora é realmente a chave para uma boa execução de um contrato de concessão e até mesmo um término de um contrato de concessão de uma forma menos problemática possível. E, dentro dessa forma de atuação, o Tribunal sempre tem atuado com ações de controle externo, também na concessão do transporte ferroviário. e eu lembro aqui, título exemplificativo, uma auditoria que foi feita em 2019, que investigou essa questão dos termos aditivos, onde foram pactuados grandes investimentos para concessionar e realizar, tendo como contrapartida a prorrogação antecipada do contrato de concessão. Existiu uma cláusula, existe, uma cláusula resolutiva, em que a prorrogação já estava, a prorrogação antecipada já estava desencadeada, mas com uma cláusula resolutiva de que, se a concessionária não realizasse as suas obrigações, aqueles investimentos pactuados, a prorrogação não teria eficácia. E essa prorrogação se iniciou ano passado. E ainda existe, aparentemente, uma discussão quanto à realização ou não dos investimentos nos números pactuados. Então, a título exemplificativo teve essa auditoria em 2019. Esse ano, na verdade, o ano passado, o tribunal entrou com uma representação justamente para continuar investigando essa questão. Se os investimentos foram ou não foram feitos, se a prorrogação deve prosseguir ou não, na verdade, se ela deveria ter prosseguido ou não, porque o prazo foi o ano passado. Então, é mais uma atuação no tribunal que continua lá na Corte de Contas. Então, um outro exemplo também de atuação no tribunal é uma atuação que busca o fortalecimento da própria agência reguladora. Atualmente, nós estamos realizando uma auditoria operacional na G-Transp, fazendo uma análise da governança, da estrutura da agência, da compatibilidade da estrutura da agência em relação às suas competências, e sempre buscando prioritariamente um espírito contributivo na agência, buscar propor melhorias para o trabalho da agência, para que ela aumente a sua produtividade, a sua eficiência, dentro das suas competências. Então, aqui, senhores deputados, concluindo, o tribunal dá muita importância a esse tema, sempre tem realizado ações de fiscalização, de controle externo, mas destacando, mais uma vez, a prioridade de uma atuação como controle de segunda ordem, justamente para dar esse protagonismo à agência reguladora e também fomentar um fortalecimento da agência, que é a grande chave para reduzir os problemas em contratos de concessão em que ela é a entidade reguladora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só para ficar bastante claro que o dever de fiscalização direta das concessionárias pertence à agência reguladora. por isso que ele está falando que o tribunal é a fiscalização de segunda ordem e a de primeira ordem é a da agência e que, nesse caso específico, nessas últimas negociações, não estava participando diretamente do processo, até porque quem indica os conselheiros é o poder executivo e quem sabatina e aprova é o poder legislativo. que é comportamento similar que acontece com os conselheiros do tribunal de contas. Só que tem que, no tribunal, tem divisão. Sem conselheiros, sem indicação do executivo, da própria casa, do Ministério Público, do legislativo. E também sabatina e aprovação pelo plenário. não só para colocar o que é primeira ordem e segunda ordem. Agora, eu gostaria, doutor, de Euson, que o senhor nos enviasse uma cópia dessa representação que a gente desconhece. E, evidentemente, se for em nível sigiloso, escrever em nível sigiloso, se não for, só para que a gente tenha cuidado de divulgar ou não. Eu agradeço. Eu vou pedir a colaboração do pessoal da sociedade civil, que eu tenho que terminar. Então, eu vou dar há três, cinco minutos sobre o tema. Não adianta a gente discutir agora, que vai ser objeto de outra audiência pública, tarifa zero, tarifa modal, detro, etc. A questão é supervia. Eu estava doido para discutir aqui também a conclusão da obra do metrô no que diz respeito ao buraco da gávea, ao Estácio Carioca. Mas não posso. O tema é esse. Então, vou começar pelo ex-deputado federal, Carlos Santana, que tem feito sucessivas audiências públicas ao longo da região metropolitana sob tema. E vou pedir um espírito de sínstese que tem o deputado que ele consiga falar em cinco minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Senhor presidente, Dionísio Lins, a qual eu tenho o maior carinho e respeito, sei do seu trabalho na Zona Norte. O Luiz Paulo, não preciso nem dizer, porque eu sou um garoto propaganda dele, porque eu acho que a sabedoria dele está acima da média e a sua dedicação. O Ratinho, porque ele é do município onde eu comecei a fazer política com 16 anos de idade, lá na Vila Rosali, onde eu ia sair de Bangu para fazer teatro, entendeu? Lá naquela igreja. E assino embaixo tudo o que você falou. Eu fiquei muito... Essa audiência foi extremamente importante, mas ela, como sempre, Dionísio, esquece. Para ter ferrovia, tem que ter gente para tocar. E ninguém falou dos operários. Não esqueceram os operários. Ninguém fala nos operários. Ah, que a supervia não veio aqui, que isso, aquilo, outro e tal. como vai ficar a vida desses 2.500 homens e mulheres que trabalham lá dentro? Qualquer modelagem que seja feita tem que manter o emprego desses companheiros e dessas companheiras. Estou dizendo isso porque falo em nome do Sindicato Central do Brasil que eu falei com o presidente hoje, com o Pedro Índio, que é meu sucessor, e que o Pedro não está aqui porque estava em negociação com o secretário de transporte. Por isso que ele não está aqui. Isso tem que ficar muito bem nítido. A gente faz uma discussão teórica muito bonita e aqui está um cara que no mínimo começou na ferrovia com 15 anos de idade. Se eu desafio qualquer um de vocês a entrar comigo dentro do trem e eu vou te dizer aonde tem um bolsão de lama se aquele rodeiro tem condições ou não de botar para rodar. a minha vida foi toda ela e está sendo em cima de um trem. Se eu estudei, trabalhei, me formei foi por causa de um trem. Então, desde o princípio, presidente, está errado esse modelo de concessão. Aproveita as duas CPI apontaram vários, é a página de 55 a 65 vamos botar em prática a última CPI está lá bem clara vamos botar está tudo em prática ali, presidente. Não adianta a gente ficar ventando história a toda hora fazer diagnóstico chega de diagnóstico vamos botar ali tu tem questões que é legislativa que tem que ser aplicada logo tem questões que são imediata tem questões que são futuro eles apontaram passaram vários meses estudando e aí vamos ser sinceros pessoal não vai resolver só com a questão do Estado é mentira ficar fazendo discurso e eu que sou oposição ao governo do Estado é mentira o Estado não tem condições é uma responsabilidade tripartite tem que ter aqui o município o município do Rio de Janeiro que taça de Santa Cruz a central do Brasil tem que estar sentado qual é a responsabilidade todos os municípios da região metropolitana e o governo federal não pode ficar omisso toma aqui que o filho é teu tem que parar com esse negócio em todos os países do primeiro ano esse negro aqui operário e hoje é doutor universitário já viajou a Europa toda só estudando transporte é minha área mobilidade urbana é uma vergonha esse modelo que ta aqui vocês sabem que não vai dar resultado com essa mobilidade não vai dar resultado daqui a dois anos a gente vai ta sentando de novo aproveita Dionísio essa proposta que você fez vamos botar em prática nós do movimento por um trem movimento queremos estar nessa comissão temos técnico não é o Carlos Santana que vai sentar lá não vai ser os nossos técnicos ta aqui o companheiro Hélio tem mais de 40 anos ta o nosso companheiro Valente Antônio Carlos entendeu que podem sentar porque eles vão com a definição política nossa que além de ser usuário nós somos técnicos a minha vida toda é isso então eu quero dizer que assim saio satisfeito se aqui se a gente montar essa comissão se a gente montar essa comissão pra nós é fundamental não dá pra ficar ligando a televisão de manhã no RJTV pra estar pautando sabe pra de que? hoje presidente a noite se o senhor quiser vamos entrar num trem eu vou te dizer que vai ter arrastão então presidente porra todo mundo e aí fica entendeu vocês querem querem é pra que a gente não bate o dedo na ferida vamos vamos ver quantos carros da polícia tá parado você já viu algum PM no trecho nós tínhamos um batalhão ferroviário batalhão ferroviário é pra dentro do trecho fiscalizava cada tinha roubo de fio? tinha mas não era isso que tá aqui então quero deixar pra terminar primeiro estamos a favor da comissão entendeu e tem que ter participação popular nós do movimento queremos estar junto nessa questão é fundamental tem que envolver os três entes governo federal governo estadual e os governos municipais na região metropolitana não pode estar fora não pode ter nenhuma solução sem antes discutir com o movimento sindical com os trabalhadores os trabalhadores não pode ser penalizado isso tem que ser pescado porque na minha época pra sustentar a Getran pra sustentar a região metropolitana nós tínhamos mais de 11 mil trabalhadores como é que pode me ensina como é que essa mágica de operar esses trens com 2.500 deputado um minuto eu quero assim agradecer muito ao empenho ao empenho dessa comissão a todos os deputados entendeu mas dizer claramente essa é uma solução que a gente tem que tirar em conjunto não tem que ficar apontando pra fulano libertando mas eu acho que é uma grande responsabilidade e é um momento ímpar pra gente poder resolver a situação da sociedade a sociedade não aguenta mais e aqui fala um usuário que mora em Bangu e eu sei tudo isso que a gente tá aqui a gente não fala por teoria a gente vê na prática todos os dias obrigado obrigado deputado Santana é justa a defesa que vossa excelência faz também de um componente importantíssimo na concessão que é a classe trabalhadora que tá lá no dia a dia eu queria convidar a Rafaela que tava aqui por favor Rafaela Olá boa tarde a todos e todas primeiro cumprimentar a mesa Rafaela cinco minutos deputado Luiz Paulo deputado Ratinho Dionísio Lins dizer sobre a importância de fazer esse debate aqui principalmente nesse contexto a super viela é fundamental eu ouso dizer que é o transporte mais importante da região metropolitana do Rio de Janeiro porque é o único transporte a atravessar 12 municípios da região metropolitana tem um pacto na vida de diversos moradores a gente vive no estado do Rio de Janeiro uma concentração massiva de oportunidades no centro da cidade tem um deslocamento pendular diário de mais de 2 milhões de pessoas que saem de vários territórios da Baixa da Fluminense do extremo da Zona Oeste do extremo da Zona Norte em busca de oportunidade no centro da cidade e os trens na verdade esse não é um embrólio novo eu sou mestre em serviço social mas também sou prima da Joana Bonifácio que foi assassinada em 2017 arrastada e atropelada pelo trem quando ia para a faculdade e responsabilizada culpabilizada pela empresa por sua própria morte depois da morte da Joana a gente começou uma luta por verdade e memória a gente descobriu que só em 2018 duas pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem a AG Trânsip está aqui a gente procurou eles na incidência que foi possibilitada e ajudada pela Marielle Franco e a AG Trânsip até então não fazia não investigava nenhuma das mortes que aconteciam no sistema ferroviário e ainda se omitem diante dessa realidade então na verdade companheiros o problema é mais profundo a gente tem um quadro de negligência de responsabilidade direta do governo do estado que poderia ter resolvido isso há muito tempo a gente trabalhou aqui com a liderança inclusive do deputado Luiz Paulo a gente trabalhou com a liderança com a deputada Regiane do Valdeque Carneiro e foi colocado as vias a negligência do estado em resolver o problema da supervia a negligência e a omissão da agência reguladora que está longe da conta dos problemas que estão colocados inclusive a forma de indicação dos conselheiros é muito questionável sem participação da sociedade civil a gente precisa a gente precisa dizer que tem anos que não tem conselho de transporte que ninguém sabe quanto custa sair da central do Brasil e ir até Santa Cruz ir até Campo Grande e a gente discutiu na CPI de 2022 uma série de soluções nós não queremos só intervenção no contrato a gente quer a reestatização dos transportes ferroviários que é condição inclusive para solucionar não só a realidade de deslocamento pendular diário porque onde chega transporte chega oportunidade de emprego então é muito importante se investir na malha ferroviária para que essas pessoas essas duas milhões de pessoas que chegam diariamente consigam acessar a oportunidade nos seus territórios em Japeri em Campo Grande em Santa Cruz em Guaratiba mas a gente quer também resolver investir e ampliar a malha ferroviária porque isso é importante para a descarbonização para reduzir a emissão a gente sabe muito bem que o ônibus nunca vai ser a solução para o transporte eficiente nesse plano de contingenciamento que foi apresentado pelo Fabrício da central logística precisa ter soluções para os trabalhadores da supervia a gente precisa garantir que esses quase 3 mil trabalhadores continuem operando o transporte precisa garantir o salário não tem salário garantido para eles a partir de junho precisa garantir que esses trabalhadores continuem tem trabalhador de 40 anos de 15 anos e grande parte da precarização do serviço público quando ele é concedido é que se contrata uma mão de obra que não tem qualificação e que produz uma série de problemas sobre a operação é importante dizer que o problema de segurança pública nos trens não é só um problema de roubo de fio não pelo contrário nessa CPI de 2022 inclusive foi relatado por um delegado de polícia que foi registrado 63 furtos de cabo quando a supervia anunciou para a mídia que foram registrados que foram ocorridos 173 furtos de cabo então tem uma super notificação e mesmo assim foi registrado com 60 dias de atraso 60 dias de atraso 40 dias de atraso que não era possível inclusive chegar à verdade se de fato aquela furtos de cabo houve ou não a forma como a G-Transp inclusive faz esse debate que eles acham tão importante a população é 10 minutos para a população e 2 horas para cada conselheiro discutir mesmo com irregularidades no reajuste da tarifa se aprova se aprova o reajuste da tarifa mesmo sendo apresentado documentos técnicos que falam sobre a irregularidade desse reajuste então a gente quer a reestatização quer que seja chamada a CPTM que é uma empresa pública que consegue operacionalizar mais de 270 quilômetros de trilho com um custo muito menor supervia arrecada só com passagem 272 milhões e meio por mês com os 300 mil passageiros hoje um trabalhador que está desempregado arca com um custo de quase 753 por mês com passagem então não dá para falar isso principalmente quando tem o PAC onde 80% do investimento do PAC está previsto para a mobilidade não dá para não falar sobre tarifa zero nós queremos que o trem seja estatizado é possível implementar tarifa zero tem 111 municípios do Brasil que implementaram e que demonstram que é mais barato a tarifa zero isso representa menos de 1% do orçamento e se garante o direito a se dar a dignidade da população a população está vivendo na rua porque não tem tem casa mas não consegue voltar para a casa do dia por causa do preço da passagem a população está morrendo de fome por causa do preço da passagem então a gente quer o observatório dos treinos tem feito essa denúncia há muito tempo nós queremos transporte seguro nós não queremos que nem Joana nem nenhuma outra pessoa morra e o que a supervia junto com o governo do estado tem feito é matar a população de violência de fome de desemprego e de negligência isso é responsabilidade deles nós estamos aqui para lutar vamos chamar uma reunião com os trabalhadores com todos os passageiros e dizer que nas próximas audiências nós que temos apresentado solução queremos estar na mesa para discutir qual é o projeto que a gente quer implementar para transporte porque transporte é sobre dignidade e direito à cidade muito obrigado Alexandre Bruno cinco minutos Alexandre depois é o Licínio Alexandre o que sai eu sou o Pedro Ricardo o diretor do Sindicato por favor pessoal boa tarde eu vim agora de Copacabana numa reunião na secretaria é onde a gente ficou mais preocupado ainda a gente se preocupa com trabalhador sem empresa não tem trabalhador sem trabalhador não tem empresa mas o que está sendo previsto aí é uma coisa muito ruim muito ruim porque nós temos nós tivemos quando passamos do Estado para a Supervia chamada sucessão trabalhista todos os nossos direitos os trabalhadores foram com direito o que está sendo previsto hoje é a pior coisa possível primeiro vão pulverizar a ferrovia manutenção de um lado manutenção é restação maquinista do outro lado bilateria do outro lado e com isso acaba o direito de cada um os trabalhadores hoje da Supervia tem direito porque conquistaram isso a um plano de saúde a um ticket restaurante a uma previdência privada isso vai tudo embora o trabalhador vai ser jogado as traças por empresas que ninguém sabe quem são porque se hoje por acaso a Supervia sair quem vai entrar? não tem licitação não tem nada então esse modelo que está sendo colocado hoje em dia como proposto hoje em dia não dá nós temos que dar um tempo para pensar melhor a situação hoje na Secretaria falaram o seguinte o modelo que vai ser ainda não se sabe mas ninguém fala no trabalhador ninguém fala no direito de cada um um exemplo claro a empresa o Estado não quer vai entregar a bilateria por um grupo e essa bilateria vai usar máquina isso é 700 bilheterias bilheteiros na rua na rua nós estamos 350 maquinistas hoje em dia na Supervia a empresa que entrar vai contratar todos eles vai dar o direito que cada um tem hoje não vai dar a manutenção tem direito hoje em dia nós estamos tendo problema no geral com problemas mas não manutenção mas esses trabalhadores também vão ficar largados eu acho o seguinte nós pedimos lá hoje que fosse dado uma garantia de emprego para todo o trabalhador que a empresa entrasse e contratasse todos eles com todo o direito que tem hoje todo o direito que tem hoje para não perder nada porque o que houve aí foi um descaso do Estado nesse ano todinho a agência reguladora que era para fiscalizar não fiscalizava nós cedemos no Estado cedemos mais de 100 empregados nossos para a ZEP no passado hoje é de Transp e eles não podiam fiscalizar então o que houve também foi falha do Estado na fiscalização ela está hoje hoje em dia porque o Estado deixou acontecer isso está lembrando no passado quando quiser quando quiser privatizar um minuto para concluir por favor quando quiser privatizar a empresa recolheram todos os treinos que tinham problema o trem que é um fusível que é um farol recolhe isso para ajudar a privatização e ver o que está aí nós devemos ter apenas uma segunda empresa hoje em dia na supervia já são seis consórcios que entraram em 26 anos isso é erro do Estado então gente a nossa defesa do sindicato é o seguinte garantia de todos os direitos dos trabalhadores principalmente do emprego para todos eles todos eles do bilheteiro da limpeza da segurança do maquinista do CCO do operador de máquina da centralização de todos é importante que tenha isso e essa casa aqui tem um papel de garantir esse direito para todo trabalhador direito ao seu emprego ou seu salário decente não pode deixar acontecer como está sendo previsto sendo previsto vai entrar uma empresa vai contratar no outro dia por favor tá bom pessoal obrigado e desculpa esse atraso aí bom eu vou pedir desculpa aos companheiros mas nós temos ordem de hora regimental para acabar licínio por favor cinco minutos boa tarde boa tarde boa tarde a todos que estão aqui nessa batalha se quiser sentar em pé como quiser eu gostaria de ficar aqui apenas para simbolizar a sociedade civil está sempre do lado de fora por isso eu não quero chegar até a mesa muito obrigado pela sua cortesia não é especialmente isso eu explico melhor se tiver tempo para isso meu nome é Felicínio Machado Rogério eu sou um dos coordenadores do foro de mobilidade urbana e a gente vem batalhando nisso junto com muita gente inclusive com o deputado Luiz Paulo por favor não se senta ofendido é importante que se liquide esse problema e só se faz isso mudando o sistema a supervia tem meia dúzia de diretores lá que são as pessoas os funcionários são os mesmos a gente tem que fazer uma intervenção onde a gente garanta o funcionamento e garanta investimentos feitos isso não pode mais a população ficar sofrendo nisso bota vamos fazer uma intervenção na supervia bota a a central logística para tomar conta disso com poucos funcionários que tem certamente eles vão ter porque os funcionários são ferroviários e ferroviários é aquele tipo de gente que luta pela causa está sempre nisso então é muito importante que a gente faça uma intervenção acabe com essa com essa coisa de ganhar dinheiro com o transporte porque a supervia o que está fazendo é uma chantagem com o governo do estado para tentar arranjar um pouquinho mais de dinheiro porque eles já disseram que eles não querem brincar mais não quer brincar mais não desce para o play mas então vamos embora se eles não são sérios assumir isso vamos fazer e vamos fazer investimentos necessários para a gente ter uma linha onde o trem possa andar corretamente onde tem uma via permanente boa onde tem uma manutenção boa onde os funcionários estejam contentes para trabalhar que a gente vire esse jogo o que não pode é ficar nisso não é botar uma outra empresa é botar o governo tomando conta e mandando fazer o que tem que fazer muito obrigado agradeço Licínio a sua a sua fala e porque o senhor também ficou no tempo inferior a cinco minutos e com devido à vênia dos deputados Ratinho e do meu presidente aqui deputado Dionísio a gente precisa concluir a reunião às 14 horas porque 14 horas abre o expediente inicial isso é o rito da casa tem muito mais gente escrito mas que eu não vou poder passar a palavra mas dizer o seguinte quando abrimos a reunião nós solicitamos do representante da Secretaria de Transportes o plano de contingência ele não nos informou que existia um e a central apresentou um plano de contingência aqui é a mesa que evidentemente eu desconheço não vou emitir juízo de valor sobre algo que eu sequer paginei admito que esteja bem feito porque a central tem experiência em gestão ferroviária mas eu verifico que tem dois momentos para resolver essa questão um primeiro emergencial que precisa de uma arquitetura jurídica que precisa de uma decisão judicial que seria ou da encampação da intervenção o adjetivo qualificativo que for e evidentemente na mesma linha do licínio é necessário que se considere os 2.500 operários que lá estão maquinistas mecânicos bilheteiros enfim toda uma gama de profissionais porque eles em tese são os profissionais qualificados e você não forja profissionais qualificados da noite para o dia não adianta chegar para alguém que nunca viu uma composição ferroviária e apresentar e achar que vai operar aquele sistema devidamente então tem que ter primeiro essa fase e por isso é fundamental saber o custo da folha as despesas que eu chamo de custeio que também são as despesas de manutenção depois as despesas operacionais e depois o vulto dos investimentos para recuperar o sistema e cabe ao Estado nesse momento se assim ele o proceder através da central isto é do corpo técnico da central dirigir esses trabalhos mas o corpo operativo de manutenção e de certo tem que ter aquele que está lá feita essa fase de transição e aí pode-se imaginar com editais bem feitos com editais bem feitos para que aproveite toda aquela mão de obra qualificada existente você possa ter lá um contrato por quilômetro rodado ou algum contrato para manutenção outro contrato para operação como propôs aqui o presidente da central ou até o Estado ficar mais tempo operando o sistema com aquele corpo mas isso tudo precisa de elementos dados e análise técnica técnica eu não quis me posicionar no primeiro momento porque o objetivo das audiências públicas é ouvir se a gente ficar deitando falação a gente não ouve a gente só fala e evidentemente que a gente já conhece grande parte da demanda da sociedade civil muitas vezes por exemplo que a sociedade civil me reclama não está me ouvindo eu sou a sociedade civil mas a sociedade civil ela tem entidades formais que a representam o conselho é pois é é uma delas que se não reúne desde 22 eu posso me intitular que eu represento a sociedade civil a favor de um trem eficiente mas quem é que me elegeu para essa entidade mas a sociedade civil evidentemente que precisa ter voz até porque ela tem garantia constitucional para isso porque o serviço público que vai ser prestado é para a sociedade então a sociedade tem que ter participação o nosso sistema é representativo cada um de nós deputados representamos uma parcela dessa sociedade mas a nossa representação não exclui a participação direta da sociedade civil até porque se fosse eu que decidisse escrever a constituição mas só em utopia não o sou eu sou a favor da democracia direta mas se a minha utopia garanto que é também do Santana mas é uma utopia então o importante dessa audiência pública que vai desdobrar em outras ações e uma audiência pública como o nome já diz ela não é deliberativa ela é para ouvir quantas reuniões vamos fazer quem vai participar que temas a gente vai abordar etc depois as comissões vão decidir mas certamente hoje a gente sai daqui como algo bastante concreto a ruptura é eminente e como resolver essa ruptura porque ninguém aqui sai daqui acreditando que a supervia de repente vai consertar todos os seus erros históricos e dar solução aos problemas então a ruptura é eminente mas essa ruptura volta a dizer precisa ter planejamento organização controle comando e muita conversa para se dar da forma que menos prejudique a população e aqueles que operam o sistema e aqueles que operam o sistema não estou falando da concessionária não estou falando dos trabalhadores que lá estão então esse é o nosso desejo eu agradeço a presença de todos e todos e pergunto ao deputado Dionísio Lins se quer fazer alguma consideração final para a gente concluir os nossos trabalhos eu quero deixar consignado que a Supervia declarou que só tem dinheiro para dois meses veja eu quero pedir pelo amor de Deus o japonês que devolva a concessão não fica com mimimi querendo chantagear o governo se a empresa é deficitária se todos os ajustes de conduta que eles fizeram com o governador Cláudio Castro não valeu ela não tem mais legitimidade para continuar isso é favorável a que se crie uma comissão que se busque o estético que se junte a G-Trans para a Defensoria Pública Ministério Público Tribunal de Contas representando o Legislativo representando o Poder Executivo Secretaria de Transportes e crie-se uma comissão e aí nós vamos dar resposta à população porque na verdade apresentar aqui que perdeu passagem vai perder todo dia toda hora o cara diz que roubaram o trilho lá não sei aonde que cortaram o fio e aí bota na conta do governador Cláudio Castro governador atendeu em tudo tudo que essa supervia pediu e eles para mim a meu juízo como parlamentar como presidente da Comissão de Transportes não tem legitimidade para conduzir mais como permissionário autorizatário contratado etc no âmbito do Rio de Janeiro eu quero dizer aos japoneses vão com Deus de volta para o Japão e entregue para nós a nossa concessão tenho dito muito obrigado presidente deputado Ratinho quer fazer os apalá para concluir não nada mais a falar apenas lhe parabenizar por conduzir essa audiência pública de forma transparente e por tentar solucionar esse caso de uma vez por toda muito obrigado muito obrigado está encerrada a nossa audiência pública muito obrigado Legenda Adriana Zanotto